Eu sou o CrazyMil7 e eu tenho o sonho de me tornar o maior herói de todos os tempos Então sejam todos bem-vindos a nossa série de Boku no Hero Academia Bom, eu estou aqui no mundo de Boku no Hero Academia E as únicas coisas que eu tenho são 9 pães e uma Handle Creek Que vai falar qual é a minha individualidade Que eu vou ficar sabendo a partir de agora Bom, a Creek que eu peguei foi a Explosion Cara, eu acho que essa daqui é uma individualidade muito da hora, véi Bom, antes de tudo eu quero me tornar um aluno da UA Sim galera, a UA é a maior escola de super-heróis de todo mundo E o meu objetivo é fazer parte dessa escola Antes de tudo eu acho que vou falar com algum aluno da UA Pra ver como eu faço parte dessa escola E eu acho que ali na frente já tem algum aluno da UA Eu vou tentar falar com ele Amigo, opa, salve amigo Opa, e aí mano Cara, eu estou vendo o seu uniforme, você é um aluno da UA? Sim, por que? Então, eu quero te fazer uma pergunta Como eu faço pra entrar na escola? Ah, quer que eu te mostre? Vem aqui mano Me segue, vem Ah, mas só uma perguntinha antes de tudo É longe pra eu entrar na UA? Como é? Mano, não é muito longe não, mano É pertinho até A gente já está chegando aqui até Ah, de boa, vamos lá então Bom, está vendo esse membro da UA aqui? Estou vendo, o que tem? Conversa com ela, vai Tá, vou falar aqui com ela Tem que tomar cuidado com o super-vilão ali Membro da UA Olá, seja muito bem-vindo à escola de super-heróis UA Saiba que você é muito surtudo por ter a chance de estar aqui Agora, para finalmente entrar, faça o teste de heróis O local da prova está na cidade falsa Lá existe vários instrutores muito divertidos Te desejo boa sorte Ops, para chegar à cidade, siga reto à esquerda Tá, está falando que é pra seguir à esquerda Mas a esquerda não vai pra cidade, então acho que é pra seguir à direita, né? É, pra cá ó É, você vai chegar tipo numa cidade falsa que você vai ter que matar robô É sério? É, e eles são muito fortes, mano É melhor você treinar um pouquinho antes Tá bom, então Muito obrigado pela dica É, então vai lá, mano Eu confio em você Ah, é uma pergunta É, pode fazer Explosion Nossa, boa, velho Então, eu estou indo lá Valeu aí pela ajuda Bom, eu vi que a rapaziada aqui é bem gente boa, mano Um aluno da UA já me deu a dica de como eu entrar lá Cara, eu acho que finalmente eu já estou vendo a cidade abandonada Ou a cidade falsa, eu não sei como fala Mas, cara, isso daqui é muito grande Eu estou muito ansioso pra fazer o meu teste pra entrar pra UA Tá, aqui já tem alguns instrutores Vamos falar com ele Instrutor de heróis Oh, ele me deu um livro? Vamos ler esse livro aqui Missão para entrar na UA Derrote 5 super robôs E cause o mínimo de danos possível à cidade Os criminosos são androides Então, não se preocupe Ah Então, pra fazer minha primeira missão Eu tenho que derrotar alguns robôs Ah, isso daqui vai ser de boa Cara, o problema é que esse robô é muito grande Eu acho que eu ainda não tenho força pra derrotar ele Mas eu tive uma ideia Como minha individualidade é muito forte Eu posso derrotar alguns criminosos pra ganhar level E com esse level que eu ganhar Eu me upo e vou fazer a missão da UA Agora só falta eu achar alguns criminosos pra ganhar algum level Tá, aqui na frente eu já achei alguns criminosos Vamos ver se eu consigo derrotar eles Vamos lá E toma Meu Deus Tá, socorro Bom, eu não sei se eu sou forte Mas eu vou tentar derrotar eles Beleza, eu tô dando É, eu tô dando um dano legal aqui nele É, eu acho que eu tô dando um dano legal nele sim Cara, pior que eu não consigo saber se eu tô dando nele Boa, derrotei Ainda ganhei um negocinho aqui Mas como é de vilão eu não vou usar não Cara, mas eu vou tentar derrotar todos esses bichos aqui, mano Porque eu vou ganhar muito level derrotando eles E eles são bem tranquilos de derrotar Eu achei bem de boa, mano Ainda mais que o Metal Freak é bem forte, cara Ui, tá vindo todo mundo, socorro Tá, todo mundo assim eu não aguento não Tem que ser um de um por vez Nossa É, minha habilidade é bem roubadinha, galera Olha isso Beleza, já derrotei mais um Nossa, o problema é que tá vindo muito mob do Minecraft também, cara Isso daqui que tá me atrapalhando Beleza, derrotei mais um Nossa, ainda ganhei uma arma, cara Como assim? Tá, eu não sei atirar com essa arma Mas sai daqui, zumbi Só falta um criminoso que tá aqui na frente Vou derrotar ele Vai, amigo Seja derrotando logo Nossa, ele tá perto do esqueleto É melhor sair daqui Eu vou derrotar esse daqui que tá sozinho Melhor do que aquele lá que tá com um monte de NPC Cara, olha o tanto de mob que tá me seguindo Meu Deus, eu tenho um imã pra mob? Beleza, derrotei, derrotei, derrotei 5 Eu acho que eu já tenho um level legal agora que eu já derrotei 5 Antes de tudo, deixa eu entrar em um lugar seguro, né? Aí, vou entrar aqui na Waze só pra me esconder desses mob Meu Deus do céu Agora que eu já consegui me esconder aqui na escola Eu vou ver se eu consigo realmente ficar mais forte ou não Vamos ver se eu tenho algum atributo aqui pra upar Minha individualidade é explosão Eu sou vigilante E eu tenho 49 de XP E zero points Ou seja, eu não consigo upar nada Ou será que eu consigo? É, eu não consigo não Então meu objetivo agora vai ser me tornar level 1 Mas pra isso eu vou precisar de pegar comida Até porque eu tô com muita fome E derrotar mais alguns criminosos Agora que já tá de dia eu posso voltar a fazer missão E meu Deus, ele tá derrotando todo mundo aqui, cara Bom, vou começar a derrotar os que tão aqui do lado, então Beleza, tô batendo Espero que eles não sejam fortes Nossa, é forte, é forte, é forte Vamos, Bakugou, me ajude Beleza, a gente tem a minha individualidade Me ajude, Bakugou Nossa, vou pegar esse dinheiro Isso daqui talvez pode ser útil Boa, Bakugou Ah, ele derrotou meu NPC, cara Você derrotou o meu vilão, cara Primeiro de tudo, quem é você, cara? Bom, eu quero me tornar um herói E... é isso, tá ligado? Ah, por isso que eu tô na U.A. também, né? Pô, já que você derrotou o meu bandido Você tem comida pra me vender? Cara, por... Duas notas, eu te dou 10 points Duas notas? Isso Ah, fechado, então Toma aí duas notas Aí, valeu, amigo Me dá mais aí Ainda daí é promoção ainda Vai 20 20? Ô, que isso, cara Brigadão, então, mano Tamo junto Me ajudou já pra caramba Valeu Cara, eu tô falando que essa galerinha aqui da U.A. é bem boa, mano Agora eu só preciso derrotar mais alguns vilões pra ganhar level Rapaziada, ali na frente tem um vilão de My Hero Acho que eu vou tentar lutar contra ele Vai, vamos chegar aqui já atacando e toma Meu Deus, ele é muito forte Nossa, ele é muito forte Tá, com ele eu vou ter que bater e correr Então toma Tá, vou bater e correr Beleza, ele tá ali na frente Vai ser bater e correr Vai ser assim Toma Nossa, eu tô dando muito dano nele Boa que eu mandei ele pra longe Assim ele não consegue me acertar Mas se ele acertar é dano, hein Falou, amigo Olha isso Ele vai muito longe Cara, eu acho que eu já tô quase derrotando ele Até porque eu tô batendo muito nele Opa, tem que tomar cuidado Nossa, é muito dano É muito dano Tem que tomar cuidado que é muito dano Vai tomando Eu tenho certeza que ele tá com pouca vida, cara Eu já tô batendo muito nele Calma Oh, derrotei Eu sabia que ele tava com pouca vida Cara, eu tô no nível 2 e tô com 8 de XP Tá, eu acho que eu consigo upar alguma coisa Tipo a minha força e a minha vida Uh, consegui upar Será que eu tenho mais ponto pra upar e força? Não, não tenho Mas eu acho que desse jeito eu já consigo fazer a missão da UA Oxi E aí, de boa? E aí, como é que você tá, cara? Cara, eu tô bem, você? Ah, mais ou menos Mas eu sou no marco aqui na cidade Tô conhecendo as pessoas É, eu tô na mesma Eu acho que eu vou fazer agora a missão pra entrar na escola Ah, tá Eu também Ah, eu acho que eu vou fazer também agora com você Mas e aí, mano Você tem alguma dividade da hora? Eu tenho Ah, eu acho que eu tenho Eu tenho a explosão, ó Se liga Pum E você? Ah, eu tenho a explosão Ah, tá Ah, peraí Ah, tá Agora eu copiei Oxi, como assim? Você tem a mesma que eu? Não, agora sim, né Eu tenho a dividade da copy Ah, então você pode copiar qualquer uma Sim, eu posso copiar com qualquer dividade Aí, tô com uma forte agora, né Brigadão, hein Ah, tamo junto, mano Qualquer coisa aí, se precisar do meu poder aí pra ficar forte Só de me chamar Beleza, então valeu Vou lá fazer minha missão então de heróis Pode ir conhecer É nóis, tamo junto, mano O prazer foi meu Eu sou o Crazy Aí, eu sou o Golden É nóis, Golden Tamo junto Mano, quando eu falo que a atrapira aqui é legal Só que é meio esquisita, né Enfim, vamos lá fazer minha missão Bom, a minha missão é derrotar esses robôs gigantes Cara, eu acho que isso aqui vai ser muito difícil Mas vamos lá O bom é que eu ganho XP derrotando esses NPCs do Minecraft Mas enfim, o meu objetivo é esse bicho aqui Vamos lá Toma Será que ele é forte? Vamos ver Ah, ele não é tão forte não Dá pra aguentar Ah, dá pra aguentar de boa Ah, galera Derrotei o primeiro Vamos lá que falta mais quatro Ó, o segundo já tá aqui na frente Então, toma Eu cheguei aqui atacando Ai, tá Ele já tá um pouquinho mais forte Toma Ai, meu Deus Tá vindo muito NPC Socorro Toma Tá, eu acho que eu derrotei o robô É, eu derrubei o robô Boa Agora falta encontrar mais três Beleza, aqui na frente já tem outro robô Vamos chegar atacando com tudo Vai Toma Nossa, meu Deus Eu não tô conseguindo bater nele Beleza, tomou aqui Vai, toma pro meu poder Vai, pro meu poder Tá, esse aqui tá um pouco mais forte Parece, meu Deus Ô, eu não tô enxergando nada Tá, derrotei Eu ganhei uma faca Que knife Caraca, eu ganhei uma faca muito forte Olha o dano Tá, mais um robô Falta dois Beleza Ufa Tá, tem que tomar cuidado Tô com pouca vida Ele tá correndo muito atrás de mim Sai daqui, robô Ah, eu posso chegar nele aqui e atacar? Boa Eu acho que eu descobri uma forma de atacar ele É só chegar por baixo e ataca Toma Vamos lá, robô Por favor Boa Derrotei mais um E tem o último ali na frente Vou derrotar esses zumbis aqui antes de tudo Falou, zumbi E falou, esqueleto Cara, será que eu já passei de level? Não, ainda tô no level 2 Esse aqui é o último robô de todos Eu vou derrotar ele o mais rápido possível Pra entrar na way Oxi Tem algumas pessoas aqui Zubumafu Joe Ai, o bicho tá aqui E o Trunken? Não sei quem é não Beleza, tá Eu tenho que derrotar esse robô Esse robô aqui tá enchendo meu saco Tá, esse robô aqui é o mais forte, eu acho Toma, robô Só mais um ataque eu derroto ele, eu acho Boa Derrotei Consegui derrotar os 5, cara O que será que eu tenho que fazer agora pra entrar na way? Bom, eu não sei o que eu tenho que fazer agora pra entrar na way Mas eu vou tentar ir lá na porta da escola Pra ver se eu consigo falar com algum professor Bom, tô chegando aqui na way Oxi Crazy Oi, oi crazy Cara, como você sabe meu nome antes de tudo? Cara, a gente se encontrou, você não lembra não? Não Ok, ok Mano, isso não importa, entendeu? Isso não importa, enfim Eu quero fazer uma pergunta pra você, cara Tá, pode perguntar, fala aí Mano, você chegou a encontrar alguns caras que são conhecidos como Poisons ou algo do tipo? Cara, Poison? Eu só lembro de um Zubumafu, eu acho que é um Drunk Um Drunk? Zubumafu? É Onde eles ficam? Cara, tá vendo ali a cidade? Ah Eles ficam lá na cidade em uma casa branca, se você for pra lá vocês vão encontrar ele Ah, muito obrigado pela informação, cara, isso vai me ajudar muito Tá, você é meio esquisito, mano, mas tá bom, tamo junto Não sou não, não sou não, não sou não É esquisito sim, é esquisito sim Falou Eu falo que nessa cidade só tem gente esquisita e ninguém acredita? Bom, aqui na frente da escola já tem o All Might, eu vou tentar falar com ele É, é o All Might Seja bem-vindo à UE, Crazy 1007 Essa é a maior escola de super-heróis do mundo Pô Eu acho que eu já sou um aluno da UE, então Até porque eu já posso pegar o uniforme deles Cara, eu acho que eu realmente virei um estudante da UE Nossa, galera, olha como o uniforme ficou muito lindo em mim, cara Eu finalmente me tornei um estudante da melhor escola de super-heróis do mundo Eu acabei de me tornar um estudante da UE A maior escola de super-heróis do mundo E como eu acabei entrando nessa escola incrível Eu posso entrar dentro das salas de aula e pegar algumas missões iniciais Que nem 20 pólvoras, o Bakugou me dá 5 esmeraldas E aqui na outra sala, o Todoroki me dá mais uma missão Que é um pouquinho mais difícil, mas também por 5 esmeraldas Tem a Uraraka que coleta flores por esmeraldas E também tem o Deku, que troca carne de zumbi por esmeralda também E vocês devem estar se perguntando o porquê das esmeraldas E eu vou explicar pra vocês agora Aqui perto da escola tem um shopping Nesse shopping tem o Mr. Randola Que ele troca a Secret Esmeralda por uma Randall Creek Então caso você queira trocar de individualidade É só você falar com o Mr. Randola E tem mais outra coisinha também Se você conseguir completar duas missões iniciais Opa, 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 opa Opa E aí, Crazy, tranquilo, cara? Eu tava te vendo de longe, velho Salve Então, eu vim aqui porque tem algo muito interessante pra mostrar, você sabe? O quê? Cara, é que ali na U.A.I. Se você for um aluno da U.A.I. Você já tá com o uniforme bem bonitinho Eu não sei se você é aluno Mas... Sim, mano, eu ganhei esse uniforme, inclusive O que você achou? Pô, não é bonito, hein? Deixa eu te falar Mas fala aí, fala aí O que é que foi? O que é que tem aqui? Então, se você for um aluno da U.A.I. Você consegue pegar algumas missões iniciais E ela te dão esmeralda E essa esmeralda serve pra você ir ali no shopping Que tá ali na frente e comprar qualquer coisa Caraca, velho Mas, tipo O que é que tem de interessante ali pra comprar? Ah, ali você pode comprar comida Ou mudar de individualidade Então, é porque eu tava mostrando aqui meus poderes Tava dando uma conferida neles Porque eu desbloqueei poderes novos, inclusive É bem interessante Mas eu não quero muito ficar com essa individualidade Porque ela não é tão chamativa assim, tá ligado? Ah, você não gosta da sua? Não Eu tô com a Hellflame Aí eu queria trocar pra alguma outra Porque eu acho que a Hellflame não combina muito comigo Então, você pode falar lá com o Mr. Randola E aqui tem um estágio que você também consegue esmeralda Então, se você conseguir completar duas missões fácil Você pode fazer o estágio Ah, então tem que fazer as duas primeiro lá na U.A. Pra depois vir pra cá É, tipo isso Ah, interessante, velho Eu não sabia dessa Oh, não sei se você me ajudou bastante, hein Eu vou ir ali, então É, nós Tamo junto É, rapaziada Era isso que eu ia falar Se você completar duas missões fáceis lá da U.A. Você pode vir fazer estágio aqui com o policial Mas eu ainda não posso fazer isso Então, meu objetivo vai ser concluir duas missões da U.A. Que assim eu consigo fazer o meu estágio de super-herói E uma eu preciso derrotar 20 zumbis Então, vamos lá, vai Beleza, foi um A do Bakugou eu preciso de pólvora Então, eu vou derrotar esses Creepers aqui E aí, Creeper Vamos ver quem explode mais Eu ou você? É, você não aguentou nem um soco Mas aí, Creeper Você que gosta de explodir Então, toma Eita, pior que ele gosta mesmo de explodir Tá até vindo pra cima Toma Aí, tá Oh, ele é resistente à explosão Oh, o Creeper é mais fraco no soco do que nas explosões, cara Tá, isso pra mim vai ser um problema Falou, amigo Mais um zumbi pra mim Aqui tá a gangue dos zumbis Vou derrotar todo mundo Beleza, consegui derrotar dois Três E aí, boa Derrotei todos E falta só mais algumas carnes pra mim Bom que zumbi anda tudo junto Então, eu vou conseguir derrotar várias assim Rapaziada, falta só duas carnes podres Se eu derrotar esses dois zumbis Eu acho que eu consigo Beleza, foi um Vamos, falta só sua zumbi Só sua Ah, ele não deu Então, vai ter que ser você, amigo Boa, valeu Agora é só eu falar comidora Beleza, Deco Vou dar 23 carnes Missão completa Agora eu só preciso fazer mais uma missão E eu acho que eu vou escolher da Uraraka Que é pegar apenas 10 flores Da vermelha e da amarela Bom, então bora nessa, né? Porque eu tenho muita flor a pegar Então eu comecei a pegar o máximo de flores possíveis Tanto da vermelha quanto da amarela Até porque eu queria completar a missão da Uraraka E agora é só vir aqui e falar com a Uraraka E mais uma missão completa Ou seja, agora eu tenho duas missões iniciantes completas Mas eu não quero mudar de Creek, não Mas antes de tudo eu vou tentar vender essas esmeraldas que eu tenho por aqui Peraí, 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 peraí Oi 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 Fala aí Eu tenho uma pergunta pra falar pra você Cuidado, cuidado, cuidado Meu Deus, velho Vem aqui, vem aqui Deixa ele Vou mandar ele pra longe Calma aí Não, calma aqui Deixa eu mandar Deixa eu Deixa eu, deixa eu, deixa eu Tá, vamos fugir Eu quero falar com você Bom, eu tenho uma pergunta pra você 40 E fazer meu estágio Os dois Minha individualidade está muito poderosa Beleza, eu tenho mais um Vamos lá Esse daqui vai ser outro E... Toma, foi Tá, minha missão está contando Falta dois Tá, estou sendo atacado por muitos Rob Beleza, vou tentar afastar eles Sai, zumbi Ai, estou com pouca vida Tá, vou ter que fugir Eu vou tentar derrotar esse último aqui Vai Vamos, acho que só mais o tapa Não Vamos Ai Boa, completou Completou Sai, 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 sai Tá, vou ter que me proteger Nossa, quase fui de ralo Vamos falar com o policial Pra completar minha quest Parabéns, aprendiz Você concluiu seu objetivo Receba sete esmeralda Concluir Ganha XP Bom, pro meu objetivo Esse daqui vai ser ótimo Bom, vou explicar um pouquinho Das coisas que aconteceu Eu estava esperando ficar de dia Porque estava muito chato Fazer as missões de noite Até que o Herbert apareceu E ele também estava esperando ficar de dia Então a gente só ficou fazendo palhaçada Até ficar de dia Pois é Ah é, o sol está nascendo ali Ah Putz, eu vou até o sol, quer ver? Vai lá Explosão Estou voltando Eu acho que eu não consegui chegar no sol, não Ah, tá Ô, quer saber? Na verdade, mano Eu sou o sol Nossa, é sério? Ah, mano, vou embora, velho Atualmente eu só tenho dois poderes da minha individualidade E essa é a explosão E também o meu pulo Hoje eu quero explorar o 100% da minha individualidade Sim, eu penso em liberar metade dos poderes dela Então, pra isso, eu vou precisar fazer muita missão de estágio E derrotar muitos bandidos aqui do My Hero Academia Então, bom É isso, vamos atrás desse meu objetivo E como eu estava muito curioso pra saber qual seria a força máxima da minha habilidade Que é a explosão E ver todos os poderes Eu comecei a fazer todas as missões E ganhar o máximo de XP possível Bom, rapaziada Todo mundo aqui é o estudante da UE Ou eu estou errado? Tá certo, mano É isso aí mesmo Totalmente certo Então, eu tenho uma ideia pra gente fazer algo bem legal O que vocês acham? Bom, depende Fala aí, vamos ver a proposta, né? Vamos ver a proposta Então, é que todo mundo só fica dormindo nos dormitórios da UE E só fica indo lá E, tipo, ninguém aqui tem a nossa casa Então, que tal a gente fazer, tipo, um acampamento do lado da UE Tipo, a nossa vilinha O que vocês acham? Calma aí, tem dormitório na UE Eu estava dormindo na rua, mano Tem, mano Tem dormitório no andar de cima, atrás Nem eu sabia disso Então, mas... Eu achei realmente a boa Vocês acham legal? Ó, vem aqui Eu até achei um lugar que é mais ou menos legal Ali estava com os vilões Mas, bom Eu acho que já deu uma limpada legal Ó, vem aqui Ah, calma aí que eu sou um pouquinho devagar Foi mal Já saiu voando Não, foi mal Foi mal Aí, ó Vocês que estão chegando aí, ó Se liga nesse espaço aqui Olha o tanto de espaço que tem pra gente fazer qualquer vila Ou alguma coisa Oxi Ó, o gato é coelho O gato é coelho, o gato é coelho Corre, corre, corre O gato é coelho O gato é coelho O povo da Wei é meio doidinho Mas são todos gente boas Gostei de todo mundo Mas, atualmente, eu já liberei 4 poderes Que eu vou mostrar pra vocês Primeiro é essa explosão Que eu sempre tive O pulo Deixa eu voltar porque eu tô meio longe da câmera Eu tenho esse daqui que é uma explosão E esse daqui que são minis explosões E esses são todos os poderes que eu consegui da minha individualidade Que é a explosiva A explosão, a explosão, sei lá Atualmente eu sou level 20 Eu já sou um herói iniciante E minha reputação é só 387 E eu tenho 10 de skill points Que eu vou upar agora Eu vou colocar 5 em força 5 em vida E todo o resto é na estamina E agora eu tô bem poderoso Mas eu tenho uma última missão A minha missão agora é derrotar um super vilão Ou um vilão, sei lá Então eu tenho que ir em busca de um vilão Bom rapaziada, eu tô sem comida Mas eu sei o que eu vou fazer All Might, meu amigo Como você é herói Você poderia me dar alguns pães, né cara Rapaziada, esse daqui não foi roubar, tá Eu acho Eu acho que esse daqui é um super vilão, né Eita, é um super vilão É um super vilão E ele aparenta ser forte Nossa, dois super vilão, cara Nossa, três super vilão Que isso Beleza, derrotei um Derrotei dois Consegui fugir E agora eu vou derrotar o terceiro Beleza, tomou Toma Toma, boa Derrotei Eu derrotei três super vilões E agora eu tô com 461 de reputação E level 21 também Bom, um novo herói está surgindo, eu diria Atualmente eu sou um herói iniciante E a minha Krik é explosiva Sim, eu estou muito poderoso Porém eu já tomo muito tempo com essa individualidade E tem uma forma de eu trocar a minha individualidade Então meu objetivo hoje vai ser trocar a minha individualidade O Mr. Randola troca uma Randall Krik por 50 esmeraldas E atualmente eu tenho 30 esmeraldas Ou seja, ainda falta 20 Antes de tudo eu vou falar com o Mr. Fome e vou comprar alguma comida Vou comprar 35 pães com ele Aqui no mundo de My Hero Academia tem várias missões onde eu posso fazer e ganhar esmeralda Eu posso fazer essas missões aqui na UEI com alguns alunos Tipo o Bakugou que troca 20 pólvoras por 5 esmeraldas Ou eu posso vir aqui na polícia e pegar algumas missões Esse policial me dá uma missão de iniciante Mas como eu já fiz ela eu não vou fazer novamente Eu vou subir aqui mais um andar e vou falar com o policial-chefe E é esse maninho aqui, policial-chefe Olá herói iniciante Quer um desafio maior para ganhar mais influência como herói? Derrote 3 vilões Sludges e ganhe influência, poder e experiência Recompensa da missão 10 esmeraldas Ou seja, se eu derrotar 3 vilões Gosma eu já ganho 10 esmeraldas Só que eles é bem forte e difícil de se encontrar Mas se eu não me engano esses vilões ficam perto da cúpula de vidro Então eu vou para lá E o pior é que aqui na frente eu já estou vendo um Então vamos lutar contra ele Então toma Ih, vai mais um Ui Tá, vou bater nele na porrada mesmo Nossa, ele é muito forte, ele é muito forte Tá, eu tenho que tomar cuidado porque esse vilão é muito forte Toma Tá, eu tenho que tomar cuidado com isso Beleza, consegui escapar Tá, eu vou soltar essa explosãozinha aqui nele que eu vou acertar, certeza Toma, acertei Vai mais uma Boa, derrotei E já contou que eu derrotei ele Agora só falta dois Cara, a cúpula de vidro é cheia de vilão E ali na frente eu já estou vendo um Eu acho que eu vou lá lutar contra ele Mas também pode ser um pouco perigoso Tá, eu vou tentar ir por cima aqui voando E boa, passei por geral Nossa Calma, escapei Toma Mano, a minha habilidade é muito forte Olha isso Nossa, já derrotei Beleza, falta um E eu já achei aqui o último Então toma Ai Tá, eu tô sem estamina Vai ter que dar porrada Derrotei Agora pra completar essa missão Eu vou ter que falar com um super-herói E tá aqui o super-herói Death Arms Parabéns, herói Você conseguiu derrotar os vilões sluts Receba seu prêmio e continue trabalhando Plus ultra Completar E boa Quarenta esmeralda Agora só falta dez esmeralda pra eu trocar de individualidade Eu já vou aproveitar e vou pegar uma missão com ele Death Arms Agora você é conhecido como um herói E deve ter cuidado Pois vilões andam a solta em busca de encrenca Missão Derrote dois super-vilões e ganhe quinze esmeraldas Ou seja, rapaziada Se eu derrotar esses super-vilões Eu consigo pegar essas esmeraldas e trocar de individualidade Então, bora lá Em super-vilões já tem dois ali na frente Só que tem um problema O Tab é muito forte Aquele maninho também Se eu separar os dois eu consigo derrotar, eu acho Bom, é isso que eu vou tentar fazer Vou tentar separar os dois Beleza, mandei um pra longe É, não vai dar certo, galera Eu vou ter que lutar contra os dois, talvez Não, consegui separar os dois Só um tá vindo Toma Tá, só que ele é um super-vilão Ele é mais forte É, ele é muito... Oh, já derrotei! Cara, tô muito forte Vamos lá, Dabi Toma Toma, Dabi Mais uma vez de longe E toma Então já vai tomando, Dabi Tá, ai Tá, o Dabi é forte Tem que tomar cuidado Beleza Ai Nossa, foge, 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 foge O Dabi é muito forte Tá, é, genera um pouco e depois volta Eu vou tentar acertar ele de longe ali, ó Tá, ele tá soltando ataque ali E eu tô acertando ele Boa Mais uma Beleza Já toma aí, Dabi Toma, Dabi Beleza, derrotei! Ai, ai, sai daqui, sai daqui Sai! Deixa eu ver se a missão contou Uh, não contou Então qual será os vilões que eu devo derrotar? Ah, eu acho que eu já sei Eu acho que pra eu conseguir completar essa missão Eu vou ter que ir lá na cidade abandonada Porque devem ser os vilões que ficam na cidade abandonada Que eu tenho que derrotar Bom, ali na frente eu já tô vendo um dos fortes Eu acho que eu vou... Ixi, ele tá lutando Sai daqui Tá, já que ele tá lutando Eu vou lutar com esse daqui, então Eu vou tentar derrotar ali na mão pra ver se conta Boa, derrotei um Oxe, o que é isso? Ali na frente tem mais um Dabi Eu vou tentar derrotar ele só pra ver o que acontece Vai Toma, Dabi Ai, toma, Dabi Sai daqui, ele quer vir na mão Ah, você quer vir na mão, então você vai tomar, então Toma É, na mão você não vai aguentar não, tá? Toma Ai Tá, mas o Dabi é forte Nossa, o Dabi é muito forte Tá, eu vou ter que correr O Dabi é muito forte Meu Deus, tem outro vilão aqui Nossa, essa cidade é cheia de vilão, cara Vou tentar acertar o Dabi aqui de longe, assim, ó Beleza, acertei Toma, Dabi Toma, Dabi Cara, acho que eu vou tentar entrar e não toque outro Dabi, hein Beleza, derrotei Consegui completar a missão E agora tenho 55 Esmeralda Ou seja, já posso comprar uma individualidade com Mr. Randola Beleza, vamos comprar aqui minha Randola individualidade E prontinho Bom, espero que eu tenha sorte Porque agora vai ser a hora que eu vou trocar de Quirk Baseado, eu peguei a cop, mano É, eu peguei a cop Nossa Ela é boa e ruim ao mesmo tempo Mas eu acho que eu tive uma ideia O triste é que agora eu não consigo sair pulando e voando muito bolado, cara Agora eu só corro Antes de tudo eu só vou dormir pra esses bichos não ficarem aqui enchendo meu saco Meu Deus Bom dia, meus amigos Bora ir atrás do meu plano agora Aqui na frente tem um Todoroki Se eu apertar Shift e clicar com o botão direito eu copio Vamos ver Oh, copiei Agora eu tenho a meia frio e meio quente Olha isso daqui Calma Vamos ver, ó Joguei gelo Aqui é o chão de gelo Aqui eu corro com gelo Mas será que esse gelo não se desfaz, não? Vixe, eu acho que eu estraguei o mapa, hein Ah, não Ele se desfaz, sim Uh, e aqui eu faço uma barreira de gelo Uh, tem que ficar no Shift pra usar de fogo Tá, esse daqui é muito da hora Bom, mas eu tive uma estratégia muito boa Ali na frente tem um Deco E é dele mesmo que eu preciso Eu vou tentar copiar o One for All Vem aqui, vem aqui, Deco Corre não Boa, copiei e deu certo Tá, agora eu ativo o One for All Vou deixar só no 20% Cara, eu já tô muito roubado Agora só falta eu achar mais um personagem Bom, não era ele que eu tava procurando Mas eu achei um Endeavor aqui Tá, eu vou ativar isso aqui só 10% E agora eu copio a Real Flame do Endeavor e pronto Eu tenho duas habilidades Eu tenho a Real Flame do Endeavor E a One for All do Midoriya Cara, vamos testar esse poder aqui, vai Tô ansioso Só tenho que tomar cuidado com a minha estamina Mas vamos lá Tá, dou um... Nossa senhora, ele é forte Mas eu dou um soco Meu Deus, eu sou muito forte Eu sou muito forte Você acha que vai ficar me explodindo aí? Isso é uma lezão? Toma aqui, tá? Toma aí, tá? Nossa! Cara, a Creek do Endeavor é muito... Meu Deus, eu tô muito roubado! Tá, vamos ver se eu consigo derrotar mais um E... Toma! Nossa, é É muito forte Nossa, juntar essas duas é muito... Meu Deus, é muito roubado, cara Eu acho que desse jeito aqui Eu me tornei o herói mais forte de todo mundo Ali na frente eu já tô vendo um aluno andar uau Acho que eu vou mostrar pra ele minha individualidade Opa, Herbert tem game 2 Salve Caraca, caraca, velho Que susto, na moral Nossa, tem muita gente atrás Nossa, tem muita gente me seguindo Posso te mostrar minha individualidade? Ah, mostra aí, mostra aí Calma aí Pera, calma aí que eu tenho que fugir dos banheiros Uuuuh, Herbert do céu O quê, o quê? Você é especial Como assim, especial? Consegui, consegui Calma aí Se liga Você tá comando foral? É... Não, eu não tô comando foral Ué Mas como assim? Calma aí, calma aí, calma aí Como assim eu sou especial? É que tipo assim Eu não consegui copiar a sua individualidade assim de primeira Mas depois com esforço eu consegui copiar Então, bom A minha individualidade é a cop Nossa, mano Você já me deu um baita susto aqui A gente tinha pegado o ano foral também Porque senão Você tá ligado o que a gente ia ter que fazer, né? Não, não, não Não peguei não Mas eu consegui burlar essa individualidade Meu Deus, cara Nossa, isso é muito roubado, mano É sério Então você tá com a cop Tipo assim, eu tô com a cop, tá ligado? Aqui no momento eu tô usando a cop E a one foral A one foral, ela quase não dá pra ser copiada Porque ela é uma individualidade vazia Só que o porquê eu falei que eu consegui burlar o sistema Ó, vem aqui, me segue Ali na frente tem o Todoroki, certo? Ah, deixa eu pegar aqui Eu já usar o one foral de uma vez Porque aí eu já pego velocidade, né, velho? Não, certinho, ó Fica vendo Você tá aí, né? Ativei aqui a one foral, tá vendo? Full calling 10% Agora eu chego aqui no Todoroki E copio e pronto Eu tenho duas individualidades Se liga Caraca, velho Isso é muito roubado, mano Eu só burlei o sistema, cara Tipo Bom, vai Resumindo Eu usei a cop Copiei a one foral Ativei o poder da one foral E já copiei outra individualidade Sem desativar a one foral Ou seja Eu tô com duas individualidades equipadas Mano, você é praticamente o all forone Só que do bem É, eu só... É Caraca, pior que faz sentido, cara Eu não tinha pensado por esse lado Mas, bom Eu só queria te mostrar isso Que, tipo Eu consigo acumular mais de uma individualidade com a minha cópia Tipo Conseguir fazer a cópia ficar praticamente proibida, tá ligado? Meu Deus, cara Nossa, a cópia é roubada então, hein? Não Ela é e não é Depende Se você saber usar e tiver a mente boa Você vai conseguir fazer ela ser boa Senão ela vai ser inútil Porque eu vou dar um exemplo Tem individualidade que ela copia Mas a individualidade vazia Que fica bem fraca Mas tem algumas pessoas que não pensam em acumular Que nem eu pensei, né? É, é verdade Você tem um ponto Você tem um ponto É, eu já vi pessoas usando a cópia Tipo, só com um poder Eu já cheguei a usar com dois E eu vou tentar com três depois É, é isso que eu ia te perguntar Será que tem como pegar mais? Tipo, acumular seis poderes, por exemplo Então, eu tenho uma ideia Se eu pegar alguém que tenha regeneração Eu posso ficar com bastante estamina Eu uso a regeneração A ONU for all, tipo, em 70% Que é eu vou tomar dano e regenerar E a explosão, tá ligado? Aí eu vou ter, tipo, três individualidades muito fortes Meu Deus Ah, então você desfez daquela explosão que você tava É, eu desfiz pra pegar a cópia Na real eu não queria a cópia, né? Eu queria a do Todoroki Mas agora tem a do Todoroki E é a ONU for all E é a ONU for all Deve ser por pouco tempo, não? Não, é, é pouco tempo Tipo, tava contando aqui os segundos Eu só tenho mais quatro minutos com a ONU for all É praticamente isso Mas bom, foi desse jeito aqui Que eu consegui fazer a cópia E ser a melhor individualidade de todas Bom, rapaziadinha Finalmente a vila tá pronta, cara Deu um trabalhão, mas... É, tá em pé a vila Caraca, mas demorou, hein? Vou te contar, véi E olha só o que demorou, mano É, demorou um pouquinho Mas a vila já tá aqui Um dia, uma noite, puxando pedra, cara Foi... Não, tá aí Você exagerou Porque você tá no Minecraft, cara Mas enfim... Mano, o que vocês acham de apresentar A casa de todo mundo e etc? Ué, vambora Vamos começar a aparecer aqui, cara O que é isso aqui? Peraí, porque tem o cara em cima Oi? Cara, por que você tá em cima da minha casa? Porque... Desce aí Eu sinceramente tava muito curioso Pra saber o que vocês estavam fazendo aqui Eu sou um aluno novo Tá Aí você tá logo esbilhotando a gente É, sim Tá, estranho, mas... Beleza, né? Alguém quer explicar pra ele O que que é isso daqui Ou eu explico? Alguém pode me explicar O que tá acontecendo aqui, por favor? Tá, já que ninguém quer explicar Eu explico Bom, antigamente a gente tava dormindo Ali na Way Que é a nossa escola, certo? Só que aí eu tive A belíssima ideia Que tal a gente fazer Os nossos alojamentos Então, mano, muito legal Mas assim, vocês estavam dormindo lá Porque eu nem sabia que podia Tava dormindo ali naquele... Nossa, na casinha de cachorro ali, cara Oxi, calma, calma Eu tava dormindo na minha casa E eu não tava sabendo disso É, cara, é minha casinha ali Nossa A vida é essa não Tá, enfim, ó Sejam todos bem-vindos à casa aranha Essa daqui é minha casa, mano É uma aranha ou sutiã aqui ou ali, cara? É uma aranha Parece um patinho, mano E eu não deixava, hein? Chamou a boca de sutiã Você chama a minha casa do quê? É, é um sutiã aquilo ali Calma aí Calma aí Ih, briga, briga Nunca mais fala isso, mano Você sente esmeralda no Crazy Você sente esmeralda no Crazy Não, é sério, cara Eu posso 10 Não fala que minha casa é um sutiã, é sério Mas é o sutiã, cara Mano, você vai tomar um rajadão, velho Ah, é? Você vai tomar um rajadão Você vai tomar um rajadão, mano É sério Olha aí, ele se colocou fogo Ele se colocou fogo Meu corpo aguita, cara Meu Deus, tá Já tá ficando de noite Então é bom a gente mostrar a casa rápido Porque, bom Tá, beleza Vou ter que apagar Por que você quer que eu apague isso, cara? Enfim, enfim Vamos lá, vamos lá Vamos mostrar as outras casas Beleza, ó Essa daqui é uma casinha com gato? É, não É a minha máscara aqui, ó Máscara de boa, então Ah, essa casa, então É, essa casa é a minha Bom, eu achei que essa casa era do Puck Até porque, bom Ele é um cachorro Ou um gato Ele é um bicho esquisito É, mas não Essa é a minha mesmo, pessoal É? É uma casinha bem simples Tem até um Nintendo aqui pra vocês jogarem, ó Quem quiser jogar É, esse é esse Nintendo? Simples? Olha aí, cara Não tem nada pra pegar aqui, não Comigo Ô, você é herói, cara Porque você tá querendo roubar ele Eu tenho pão com ovo Vocês querem pão com ovo? Nossa, eu quero Eu quero Não, mas vocês estão passando fome Que que é? Ô, vai na moral Ainda bem que essa casa é aconchegante Porque é bonita Nossa, não, não Já que você falou isso Nossa, sua casa Puck, a gente tá falando Não, calma aí Puck, qual é a sua casa? Eu quero A minha foi a mais difícil E mais demorada de fazer, cara Não Não, não, não Nossa Fiquem à vontade Fiquem à vontade Puck House Você tá falando da minha casa com isso aqui? É isso aí, sua casa? Claro, cara É mais bonita Nossa Cadê a cama? Ele dorme no chão Ele é um cachorro Eu durmo no chão, cara Tá Ih, o banheiro Tinha de contato, mano Nem um cachorro, na verdade O banheiro é um cachorro Nem eu sei o que eu sou Tá, e a sua casa aí? Vá o chico, qual é a sua casa? E bom A minha mais bela de todas Que é essa daqui Ah, tá O cara mora até de um baú, mano Baú o quê, mano? Isso aqui é um aquário, mano Tá, pelo menos ele tem um fogão, né? Ele não tem um baú pra guardar as coisas Mas tem fogão É, porque ele investiu o dinheiro certo, né, mano? Tem que investir, cara Tá, mas e a sua casa, Tauan? Já que você tá falando da casa de todo mundo Qual é? Cara, eu não tenho uma casa em si Mas eu tenho uma loja Vocês querem ver? Ó, é uma loja? O que você vende lá? Eu venho quick e roupa, mano Uuuh, mostra lá pra gente? Vamos agora, vamos agora Bom, eu tenho uma proposta O quê? Cara, vamos lá Mostra a primeira lojinha Então, rapaziada Essa aqui é a minha loja Uuuh, bonita, hein? Bonita, mano E olha que ele é um maitão ali em cima Caraca, tá muito linda mesmo Eu sou o que aqui, mano Tá, mas então aqui você vende individualidade e roupa Cara Ai, meu Deus Já explodiu tudo Mas como é o preço? Fala aí pra nós o preço Cara, o meu proposta é que o Mr. Randola pega muito dinheiro com a gente Então, é a metade do Mr. Randola Uuuh, interessante Esse menino é empreendedor Gostei Bom, eu só vou falar algo Tauan, já já vou vir aqui E rapaziada, agora o Tauan me deu uma ideia Eu vou ter que ir embora, é sério Bom, essa lojinha do Tauan é bem interessante Até porque eu não tenho nenhuma armadura de herói E eu acho que hoje eu vou fazer minha primeira armadura E isso vai ser muito massa Eu vou utilizar esse livro aqui pra colocar o que eu preciso na minha armadura Material necessário 8 lãs vermelhas 5 lãs azuis 3 lãs pretas E 1 lã branca Sim E do lado tem um projeto que eu não vou mostrar pra vocês Pra não dar muito spoiler Mas eu desenhei uma roupa de herói muito da hora Então eu vou lá trocar uma ideia com o Tauan Pra perguntar o quanto custa uma roupa de herói E também saber quanto custa cada individualidade Até porque se ele tiver uma muito poderosa Eu vou poder comprar com ele Opa, meu amigo Tauan É nessa lojinha mesmo que eu queria vir E aí, como você tá? Mano, bem eu tô Mas eu vou ficar melhor agora, cara O que aconteceu? Não, o que aconteceu não É o que vai acontecer, né? Mas, enfim É... Você vende roupas, né? Tá Vendo qualquer tipo de coisa que você quiser Aí, ó O Rafa passou Foi roubar minha individualidade? Tchau pra você Hoje, né? Ele é um herói e tentou te passar golpe? É, mano Essas amidades aí que você tem É, esses alunos da U.A. Tá cada vez mais esquisito, né? Mas, enfim Eu tô aqui com o projeto da minha armadura de super-herói E eu quero passar pra você E perguntar o quanto você cobra pra fazer essa armadura Manda aí pra ouvir Tá aí, ó Tem tudo que precisa e também tá tipo um projetinho Você vai entender quando você lê Cara, te faço por 50 esmeraldas 50 esmeraldas? Minha roupa? Cara, é porque vem algo extra, cara Vem tipo um presente Qual vai ser esse presente? Vai Ah, vai ser uma quick aleatória que eu fizer, né? Uma quick aleatória? Não, uma aleatória Vou gastar 50 esmeraldas pra uma quick aleatória minha roupinha Mano, você gastaria 50 custa uma dólar e ficaria sem roupa E aí? É Cara, não é só uma quick aleatória É uma quick proibida, mano Proibida? Proibida Nem o Almighty sabe o que é essa Uuuuh Bom, eu não tenho 50 esmeraldas agora Mas você espera um dia pra conseguir isso? Eu espero Eu confio em você Ah, então Beleza Valeu Bom, como eu quero essa individualidade proibida Eu preciso mais esmeralda E pra pegar esmeralda Eu tenho que ir lá na prisão E falar com o policial Pra prender alguns vilões Então bora lá Bom, agora aqui na delegacia Tem um novo herói Tem, o herói número 2 O Hawks E ele dá uma missão de herói popular E como eu já sou um herói popular Um vigilante Eu posso pegar essa missão Olá jovem aluno da UA Quer tentar fazer uma missão de estágio Para receber uma recompensa muito boa E também aumentar sua reputação como herói? Derrote alguns vilões para mim Dentre eles são Um Dab, um muscular E dois sludges Conto com você Pequeno herói Que isso hein Hawks Boa responsa Tá, essa vai ser uma missão muito difícil Então eu já sei o que fazer Como eu sei que esse maninho aqui é forte Eu vou pegar e emprestar o poder dele Valeu pelo poder amigo E agora eu preciso encontrar Um Dab, um musculoso E dois vilões gozmento Então pra isso eu vou aqui na cidade Pra ver se eu tenho a sorte Uh, ali na frente tem um Dab Bom, antes de tudo Eu vou derrotar esses maninhos daqui Vai Então, toma Cara, eu vou tentar ativar o ano foral Pelo menos 10% Vai Beleza Derrotei um Beleza, derrotei mais um Nem você agora E bom, o último Agora vamos Ah, se o Dab já tá me atacando Calma aí Dab Tá, o Dab é bem poderoso Eu tenho que tomar cuidado Que o Dab é bem poderoso Tá, eu tenho que fugir Eu acho que eu tenho alguns atributos É melhor eu colocar em vida Puts, eu tenho atributos mesmo Deixar 10 em vida 10 em força Eu acho que eu tenho mais Eu vou colocar É, só tinha mais um Eu acho que desse jeito Eu consigo derrotar o Dab Eu vou usar 30% da ano foral Vamos lá, Dab Toma, Dab Ai, vai, Dab Meio coração, galera Meio coração Vamos, Dab Ele errou, ele errou Tá, tô batendo muito no Dab Toma, Dab Caraca, ele tá muito forte Mas na mão eu acho que ele não aguenta comigo não Ui Toma, Dab Tá, eu acho que ele aguenta sim É bom fugir um pouco Boa, derrotei o Dab Bom, a primeira já contou Porém, eu não tenho mais comida Então eu preciso conseguir comida de alguma forma Gabs, 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 Gabs Por favor, me ajude Oi O que você quer? Pão Você me vende pão? Pão? É, vendo Tá Ó, tirei todo meu dinheiro Por favor, me dá pão É sério, tô com muita fome Muito obrigado, cara Então toma um pão aqui, ó Tem bastante pão, cara Uh, valeu, cara Tá, mano Me salvou É sério Enfim, calma, calma, calma Posso fazer uma pergunta antes de tudo? Pode Qual seria a sua individualidade? Cop A cop? Aham Ah, entendi, entendi E você é que nível? É, 32 Uou, você tá bem forte Mais ou menos Eu sou um vigilante ainda Eu não sou nem um herói Ah, entendi, entendi Você é um vigilante Faz sentido, Crazy Faz sentido Mas enfim Eu tenho algumas coisas pra fazer E é isso aí Se precisar de vídeo, já sabe Beleza, então Falou Falou O povo da Uá tá cada vez mais estranho Opa, olha que eu achei Lutando contra o Todoroki Beleza Eu vou tentar derrotar ele Foi mal, Todoroki Mas eu vou ter que roubar aqui O seu vilão Ai, sai, Creeper Beleza, consegui derrotar Ô, Todoroki Você tá me colocando fogo, seu doido Uou Boa Uou, contou pra mim Nice Agora eu vou na cúpula de vidro Pra ver se eu encontro mais algum vilão E na cúpula de vidro É onde ficam os vilões mais perigosos de todos Aqui já tem até um Que susto Opa, que susto, mano Tava te gritando de longe, cara Além de roubar quick, é surdo também Foi mal O que você quer, Marinho? Não, só vim aqui questionar Por que você roubou minha quick aquela hora, mano Ah, é porque eu precisava enfrentar um vilão Que tava bem ali Ah, o gigante Eu vi você batendo nele É, então Eu levei ele Só que eu não tinha poder Então eu usei o seu É, entendi É, é justo Em uma dúvida Você consegue usar quantos porcento? É, 30 Ah, ok Valeu, peguei emprestado de novo Porque já tinha acabado Ah, miserável Olha só, mano Tá, tá Enfim, de qualquer forma Ainda bem que eu não perco ela E só uma dica aqui Pode falar Cuidado na hora de usar ela Porque eu vi que tem muita gente procurando ela Então fica de olho Porque a gente não sabe pra que eles querem Podem ser vilões Tá, mas de mim eles não conseguem roubar Até porque é uma individualidade vazia Eu só consigo usar, tipo, vestígios dela É, esperto Mas eles podem chegar em mim por você Ah, verdade, tá Ninguém sabe que você tem isso, beleza? Pois é, é isso mesmo É isso é o ponto Eu vou indo ali Falou Falou Na real, já tá vindo um bobão aqui, ó Fica, se liga Opa, amigo Vem aqui perto de mim Valeu É, assim que você faz Falou Falou Ali na frente já tem mais um super vilão Bom, é nele que eu vou Tá, essa daqui eu sei usar bem Então, toma Ah, eu usei um errado Tá, agora ele vai Meu Deus, ele é muito forte Sai de perto de mim Beleza, vou tentar acertar ele de longe Nossa, acertei outro Tomou Nossa, tomou o rajadão Olha esse rajadão Nossa Sai, creeper Tomou o rajadão Nossa, olha lá Ele tomou o rajadão Agora vai tomar esse Beleza, tomou Vou tentar chegar aqui nele E bater Nossa, ele é muito forte Nossa, eu tô batendo Nossa, foge Beleza, consegui fugir Cara, esse é o super vilão mais forte Que eu já enfrentei, véi Nossa, vai tomando na mão Vai tomando na mão Nossa, ele é muito forte, cara Ele é praticamente impossível de derrotar Nossa, olha isso Ele não toma nada de dano Toma, toma Tá, vou ter que fugir um pouco Vem, maninho Ai, você pulou por quê? Toma aí Nossa, ele é muito forte Toma Ai, foi Foge Bom, vou tentar enfrentar ele aqui Sai, mano Você é impossível de derrotar, cara Que maluco forte Olha isso Tá, vou ter que fugir mais uma vez Cara, vou tentar usar todo o meu poder agora Porque já tá acabando o meu tempo Toma Toma Meu Deus Toma Boa Derrotei E mais uma missão contou Nossa, mas eu assumo que esse daqui foi extremamente difícil Meu Deus Midori, eu vou precisar do seu poder Valeu E eu vou tentar mesclar com o do Endeavor Vou usar 20% E valeu, Endeavor Agora eu vou atrás de mais vilão E simplesmente brotou dois aqui do nada Nasceu Bom, vai ser você Tá O outro Um derrotou o outro Tá, agora eu vou derrotar vocês Eu tô usando o Anfarao Boa Cara, o Anfarao é muito forte Agora eu tenho que ver se eu acho outro desse Uh Tá vindo dois aqui pra mim Falou, vilã Beleza Agora vai Toma Uh, boa, Deco Me ajuda Tá, tô tomando ataque de fogo Deixei pegando fogo Toma aqui E vai Eu tenho que derrotar você Boa Completei a missão Agora é só eu ir lá falar com o Hauks Vou aproveitar e vou prender mais bandidos Vamos, Midori Me ajuda Nossa, é um tapa só com o Anfarao Valeu, bandido Agora eu vou lá completar minha missão Vamos, Hauks Dá minha recompensa aí Por favor E complete Oxi Eu ganhei 26 esmeraldas, cara Na real foi 20 Eu sou meio burro mesmo Mas foi muito esmeralda E eu preciso de mais 25 Mas tem uma missão que é um pouquinho mais fácil E também dá um bom dinheiro Eu estou falando da missão do policial-chefe Derrotando 3 vilões gozmento Eu ganho 10 esmeraldas Cara, eu acho que eu vou fazer essa missão Porque ela é a mais rentável Então eu comecei a fazer a missão do policial-chefe O mais rápido possível Porque eu tava muito ansioso Pra conseguir a minha individualidade proibida Então eu fiz muitas vezes essa missão Até conseguir 50 esmeraldas Ele derrotou um estudante, cara Cara Bom estudante E você foi vingado Uh, esse foi o último eu acho, hein E eu tô com uma individualidade muito da hora agora Bora completar a missão E boa Oxi Eu tava deitado? Sei lá Mas eu vou atrás da minha individualidade E da minha roupa Meu amigo Tauan Voltei, amigo E aí, Crazy De boa? Opa Melhor impossível Porque eu consegui 50 esmeraldas Caraca, mano Que bom Eu consegui a sua quick Também a proibida Cara, se eu tivesse 55 esmeraldas Você me dá comida também? Pô, eu só tenho 12 pão Mas se quiser eu dropo também Pode ser Então tô 55 esmeraldas Minha roupa de herói E também minha individualidade Toma aqui E essa mochila Mentira que é de quem? Caraca Tá, então a minha roupa tá aqui nessa mochila Tudo tá aí, mano É só ir com você agora Beleza, então Muito obrigado, maninho Foi ótimo fazer trabalho com você Valeu Tá, eu tô muito ansioso pra testar isso Vamos lá pra minha casa Rapaziada Olha como ficou a minha roupa de super-herói Mano Eu gostei muito disso E agora vamos testar a minha individualidade Que é tão forte que chega a ser proibida Então Toma Estou com a Decay Como o homem não é de ferro Eu vou dormir e depois eu testo essa habilidade Bom dia, meus amigos Bora lá testar os meus poderes Antes eu tenho esse Decay Toach Que eu não sei como funciona Eu acho que só de tocar em alguém eu ganho Ô, nota Meu Deus Foi um tapa na aranha Eu tenho esse 2 aqui Que eu não sei o que faz Ah Eu lanço o Decay? É isso? Vamos ver se é isso mesmo Lancei É, não tá dando certo Como eu faço isso? Ah Dou dano Bom, não entendi muito bem como funciona Eu tenho essa daqui que corre Ah Eu vou correndo e soltando tudo A 4 é Yet Uh Eu vou soltando o caminho Ó, o Creeper tá lá na frente Eu vou tentar acertar ele Toma, Creeper Acertei Tá, a Decay é realmente muito forte Olha isso Olha o Creeper Ele foi derrotado E tem a habilidade 5 Decay Glitch Eu não sei como funciona ainda Mas eu vou tentar soltar aqui nessa árvore Decay Glitch E... É, não aconteceu nada Bom, mas já provou que isso daqui é muito poderoso, cara Eu vou tentar lutar contra o vilão usando ela Tá, esses daqui vão ser minhas primeiras vítimas Vamos ver E toma Decay Tock Tá, bati nele Será que ele vai ser derrotado fácil? Bom, ele tá tomando dano Ele é o super vilão Tá É, ele já foi derrotado Caramba Esse daqui é herói Então eu não vou lutar contra ele Uh, esse daqui é vilão Nossa, o vilão já foi derrotado Vamos lutar contra esse daqui agora Então toma o caminho de Decay E toma o Decay Toach Meu Deus Se eu usar certo é realmente um tapa Um Dab? Eu acho que vai ser interessante, hein? Normalmente o Dab me dá muito trabalho Vamos ver se com a Decay Ele vai me dar trabalho ou não Bom, Gabs Eu só preciso te tocar, meu amigo Vem Uh, ele tá indo Ele tá indo Tá Dois tapas Ele aguentou dois Três tapas Três tapas no Dab E eu virei um herói, galera Eu virei um herói E as minhas skill points Eu vou colocar estamina Eu tenho uma habilidade proibida Literalmente proibida E eu já me tornei um herói Cara, eu tô muito feliz Ainda mais com esse traje Agora eu sinto que eu estou invencível Oi, eu sou o Crazy 1007 E eu sou estudante da UA Mas infelizmente O alojamento da UA Foi atacado E os vilões vieram aqui E tentaram destruir com tudo Não, 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 não Vamos, vamos, vamos Vamos chegar Oxe, eles estão explodindo aqui Ah, vai embora daqui, Gabs Você tá louco? Você tava com a gente Nossa Nossa, o cara derrotou o... Ah, não, mano, não E eu acabei descobrindo várias coisas Descobrimos que o Gabs, Lou e o Golden São vilões E eles criaram a Liga dos Vilões E vieram atacar aqui O alojamento da UA Meio que declarando uma guerra A batalha foi bem tensa Mas a gente conseguiu expulsar eles Tá bom, rapaziada Daqui três dias mesmo Então o torneio da UA Todo mundo pronto? Opa E aí, Gabs? De boa? Oxe Acabar o quê? Com essa roupinha de soldado aqui? Liga dos Vilões? Ué, que coisa Oxe, os queras estão atacando O Full Real mesmo? Não, 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 não Vamos, vamos, vamos Vamos chegar Oxe, eles estão explodindo aqui Ah, vai embora daqui, Gabs Você tá louco? Você tava com a gente Nossa Nossa, esse cara derrotou o... Ah, não, mano Agora vocês provaram que são vilões, mano Não, vou botar eles pra correr Ô, poder máximo Usa o poder máximo Nossa, mano Esse cara é uma pilantra, velho Calma aí Beleza Eu vou ter que usar minha decay no máximo Toma Toma Minha decay no máximo Aqui Nossa, eles estão batendo com espada também, né? Então é, vou ter que bater com espada Calma Sharpness Boa, tá Decay e sharpness Ô, eles ainda estão lutando contra o Edevor, cara Tá, tô conseguindo bater forte Mas esse cara é forte, cara Beleza Tá, os cara é bem forte Mas aqui não é senhor com um Não é senhor com um aqui, ó Ele tá tendo que comer maçã dourada Ô, tá comendo maçã dourada aqui, Herbert Aqui, ó Aqui, ó Nossa Bate muito, bate muito Usa o poder no máximo E aí, Herbert Solta o seu poder, mano Usa o bagulho aí Meu Deus Nossa Vai ter que ecoar? Beleza Bom, toma Eu tô aqui com ele Beleza Mano, ele fugiu Mano Tá, não tem problema, cara Eu tô batendo muito nele aqui Ele tá me tacando fogo Ele não para de me tacar fogo, cara Mas eu não tô tomando muito dano Ó lá, ó lá Ele tá fugindo Arrebenta, arrebenta Bora, bora Tô batendo Eu tô batendo, tô batendo Calma Nossa, calma Beleza Nossa, olha aqui Eu tô pegando ele na Cremation aqui, mano Bolado Ele tá tentando fugir Calma Não, ele derrotou o Puck Calma Mano, eu tô tentando pegar ele Vai virar mano a mano eu e ele, então Beleza Eu vou tentar fazer ele não fugir, cara Beleza Tá eu e ele aqui Tá eu e ele aqui Ele vai pegar Olha isso Caraca, ele tá tomando muito dano pra Cremation Beleza Ó, ele tá voltando pra Uá Ele fugindo, ele fugindo Ele tá fugindo, ó lá Gabi soltou Ah, não Pelo menos um a gente vai ter que levar Ó o que é a minha casa Nossa, calma aí Beleza, Gabi Agora tá eu e você, Gabi Você pode me deixar com fogo Pode fazer o que for, mano Mas agora vai ser você, Gabi Beleza Ah, tá os dois em mim Cara, eles vão dar muito dano Mas o chato é o esse fogo, véi Beleza O Riddos chegou pra me ajudar Mas, mano Eu não tô entendendo nada Eu só tô atacando fogo e correndo Nossa, cara Ah, ele fugiu, cara Nossa, mano Ele fugiu Não, foi erro meu Galera, me perdoa, mano Eu deixei ele fugir sem querer, cara Infelizmente, né O meu gravador deu problema E eu não consegui gravar isso Mas vocês conseguiram ver algumas cenas Mas isso fez eu perceber uma coisa Que é sobre a minha individualidade Pajada Como o Crazy explicou aí Vocês provavelmente devem ter notado Que ele ficou falando sozinho Infelizmente, deu um erro na gravação E não saiu a voz dos outros participantes Nem o som do jogo Então, pra não desperdiçar nenhuma cena Porque a luta ficou boa Eu deixei algumas partes da luta Só com as reações dele mesmo Pra não desperdiçar, né, rapaziada Então, se você gosta muito do Crazy Já vai deixando seu like Compartilha muito E divulga pra geral, tá Porque isso ajuda muito ele E, mais uma vez Perdão aí Por não ter saído o som dos participantes Mas a próxima vez Isso não vai acontecer, beleza? Muito obrigado a todos Continue com o vídeo E é nóis A minha individualidade é a Decay Ou seja, tudo que eu tocar Vai se desintegrar Se liga, ó Toquei e já era Ela é uma individualidade muito poderosa Porém, ela tem um mini problema Assim, eu diria A minha individualidade Não tem nada pra locomoção Sim, ela é muito ruim Pra sair correndo E me mexer muito rápido Porém, ela é muito poderosa Até porque eu tenho Força 6 Resistência 4 E de regeneração 3 O problema é que eu não tenho speed E nem nada pra me locomover Então isso é muito ruim Porque eu sou muito lento Então eu vou tentar a sorte De pegar uma individualidade Que eu tenha um movimento melhor Então pra isso Eu vou na minha casa, né? Ou o que sobrou da minha casa? E vou ver se as minhas esmeraldas Estão aqui guardadas É, e até agora não tem nada Vamos vendo debaixo E nada também E aqui em cima eu não tenho baú É, os vilões me roubaram Ô, minha bolsa tem esmeralda! Por essa daqui eu não contava Eu realmente não sabia Que tinha esmeralda na minha bolsa Agora eu só preciso ir de encontro Com o Mr. Randola Porque é com o Mr. Randola Que eu consigo comprar A minha nova individualidade Cheguei aqui no shopping Do Mr. Randola E vamos ver se ele tá vendendo As coisas aqui Opa, Mr. Randola Salve! Me vende aí uma Randall Creek Valeu! Bom, rapaziada Agora eu tenho que ter sorte Pra ver qual Creek Eu vou conseguir pegar Então bora lá testar A minha sorte Ô, mentira, cara Mentira, velho Mentira, galera Mano! Essa daqui é a One Foral, cara! Eu preciso ir pra fora Testar esses poderes Meu Deus! Eu já usei One Foral uma vez Mas nunca sendo usuário dela Tá, esse daqui é o poder número 1 Tá, eu jogo um negócio É, eu me machuco É, eu me machuco um pouquinho Aí tem o poder número 2 Que... Ah, eu corro Pulo Eu não sei o que eu faço Deixa eu tentar entender aqui Ah, é o Mega Pulo Pode crer Tem esse número 3 Ah... O número 4 é o que eu vou ativando Olha aqui Vamos ver Tá, eu aguento só o 40% Sai, sai Beleza A número 5 é o Mega Socão E eu ainda não tenho a número 6 É, eu vou ter que liberar ela Cara, mas eu acho que vai ser perfeito Eu testar a One Foral, hein? Eu vou tentar lutar contra algum vilão Pra testar os poderes da minha One Foral Ô, já tem gente me atacando? Não Aqui na frente tem muitos vilões Vamos ativar a minha One Foral em 30% E ali na frente tem um vilão perfeito, hein? Eu vou em busca dele Ah, antes daqui Sai daqui, cara Você não vai arrumar nada comigo Olha isso É um tapa Até porque eu tenho força 7? Meu Deus, é 8 Eu não sei nem mais contar Tá, então vamos lá Que eu vou tentar lutar com esse maninho Que ele é mega forte, tá? Sai daqui Tá, ele é muito forte É, eu não tomo muito dano Eu sou resistente a ele Então, toma Tá, eu tô tomando dano Pra minha própria individualidade Meu Deus Calma Ai, beleza Tá, agora tá perfeito Toma aí Nossa senhora Preciso de muita estamina, galera Minha estamina, nossa Meu corpo não aguenta a estamina aqui Vai Boa, derrotei Nossa senhora Consegui derrotar, cara Mas o problema tá na minha estamina Eu tenho pouquíssima estamina, véi Eu tenho 3 skill points Eu vou upar tudo em estamina, cara Ai, agora eu tenho 18 de estamina Eu acho que desse jeito aqui Já tô bem legalzinho Como a Wayne foi atacada E eu tenho uma no foral Eu tenho alguns objetivos Que é ficar muito mais forte E dominar a one foral E preparar um contra-ataque Pra derrotar todos os vilões Porque agora é guerra Pra isso eu vou testar mais uma vez O poder aqui da minha one foral E eu já tenho um desafio perfeito Pra lutar, rapaziada Aquilo da linha é um nomu O vilão mais forte do mod de Boku no Hero Cara, já que essa daqui vai ser um pouco difícil É melhor eu aumentar aqui Tá, 40% eu não aguento ainda Então eu vou ter que ir com 30% E tentar lutar contra aquele nomu Vamos lá Nossa, cara Isso aqui vai ser difícil Mas... Toma Meu Deus, manda ele pra longe Tá Detroit smash Beleza, tá acertando ele Nossa, ele não tá perdendo nada de vida, cara Nada de vida ele perde Olha isso Tá, vamos tentar batendo então nele Meu Deus Nossa Nomu é muito forte Ai Nossa, olha isso E ele grita muito alto Calma Tá, eu tô batendo aqui no nomu Vamos nomu Calma aí Tá, ele não tá tirando muita vida não Eu perco um coração regenero Cara, o ano foral é muito rapelona, velho Olha isso O ano foral é muito... Meu Deus O ano foral é muito roubado, cara Olha que individualidade monstra E o ano foral eu também consigo me movimentar rápido Até porque eu tenho um speed Olha isso, cara Meu Deus Ó, vou dar só um tapa aqui no tiozinho, ó Toma Olha isso E eu também ganhei uma skill points Eu acho que eu vou colocar uma em vida Boa Nossa, olha os zumbis que dó, cara Eu acho que agora realmente Eu tenho a individualidade mais forte De toda uma Hero Academia Eu tô muito roubado, cara A única coisa que eu preciso É fazer o meu corpo aguentar Todo o poder do ano foral E foi desse jeito que eu consegui A individualidade mais forte De toda uma Hero Academia Hoje finalmente é o torneio da UA O torneio dos estudantes E quem ganhar vai ter uma boa recompensa Bom, pra mandar real Eu tô bem ansioso pro torneio E eu acho que eu já vou encontrar com alguns alunos Porque a gente marcou um local de encontro Pra tá fazendo esse torneio Mas antes de tudo eu quero falar pra vocês Eu só consigo ganhar esse torneio Se você deixar o seu like E se você tá torcendo pra mim Comenta aí Ou comenta pra quem você tá torcendo Mas eu tenho aqui 10 skill points E eu acho que eu vou milpar antes de ir pro torneio Bom, eu vou colocar 20 em estamina 15 em vida E o resto em estamina Fiquei desse jeito Eu acho que desse jeito aqui eu tô bem roubado Então bora lá que a gente marcou de se encontrar aqui na frente Eu vou atacar o Puck só de zoeira Vamos ver se eu acerto Eita, eu errei Agora eu vou atacar ele de novo aqui Vamos ver E toma Nossa, eu errei de novo? Ele nunca vai saber quem foi Desce aí, ó, seu bunda mole Toma Que isso? Que isso? O cara já tá todo agressivo, mano Isso é competitividade? Não, o cara tá no maior vandalismo, velho Pô, gente, eu não vejo o Puck desde o ataque, mano Caraca, então você tá bem? Puts, é verdade Ô, Puck, qual é a sua nova individualidade? Cara, eu tô com a gravite Ô, Zé, é boa, hein? É interessante, acho que ele vai ter vantagem em algumas coisas aqui, hein? Eu acho que ele vai ter vantagem em quase tudo Eu tô auxiliando os professores a construir os negócios Oi, e esse cara ali? É, ele é esquisito, ele não tá falando nada Maluco, com a mão na cara Nossa Nossa, que isso? Esse cara é muito agressivo, cara O cara tá maluco Bom, rapaziada Todo mundo sabe que hoje vai ser o torneio da UA E eu quero mostrar pra vocês que vai ter três desafios E todos os desafios vão ser nivelados por pontos, tá ligado? Tipo assim, eu vou dar exemplo Aqui tem o tiro ao alvo Bom, como a gente sabe, somos heróis Todos nós temos superpoderes E o que adianta a gente ter poder e não tiver a mira pra usar? É verdade, faz sentido É verdade, é verdade Então, vai ser assim Aqui tem cinco pessoas O primeiro, que atingir todos os alvos da sua cor Ganha cinco pontos O segundo, quatro O terceiro, três E por assim vai, entendeu? Entendi Beleza, é fácil, é fácil É, e ali na frente também tem a corrida Bom, o primeiro ganha cinco pontos O segundo ganha quatro E por assim vai E por último, tem a luta Quem for o campeão do torneio de artes marciais da UA Vai ganhar dez pontos E quem acumular mais pontos vai ser o grande vencedor Ah, essa aí que eu quero, mano Essa aí que eu quero Já chegou batendo Ah, e bom E aqui, eu tenho um presente pra você Eu tenho um presente pra você Pra mim? Sim, sim, sim Tá aqui, ó Deixa eu ver Eu acho que tem uma bolsa de chocolate Vocês viram a minha? Deixa eu ver Gostaram da minha? Eu tenho cachorro O cara é um gato e usa o negócio de cachorro É bonita, né? Não, cara Não, é assim, vai É bonitinha, é bonitinha Tá, deixa eu ver a minha Não, é bonita sim, é bonita sim Mas vai A minha é um bolo e... Que isso O Everton, é sério isso? É sério, sério E o que tem aí, eu creio? Nossa, eu vou pegar agora Isso daqui Mano, se liga, rapaziada Esse daqui, ó Vai ser o meu novo uniforme A partir de hoje Toma, tá? Mas essa é pra ser minha roupa Bom, a única coisa que o Everton fez É que ele me deu duas botas E não me deu uma calça, mano Meu Deus, eu nem esqueci da calça Tá bom, vai Não, não tem problema É só mesclar com essa daqui, ó Como ficou, Nandinho, ó Beleza, depois eu te dou a calça Ah, meu Deus do céu Achei que eu tenho esquecido no baú Perfeito Agora eu tenho que passar algumas coisinhas pra vocês aqui Bom, rapaziada Antes de tudo, eu quero perguntar se a gente pode estabelecer algumas regras Que eu acho que é essencial ter regras É verdade, concordo É isso, corre Então, eu pensei em não usar armas, espadas e etc Tá ligado? Porque, bom Ah, qual foi, mano? A gente tá no treino, cara Pra que vai ficar usando arma? Tem que usar a individualidade É, não, o Chris tem um ponto, galera Ficar usando espada aqui não vai ser legal Então, e... Abaixa esse arco aí, por favor Aê, bom menino Tá, e o outro ponto É não usar maçã dourada também Porque a maçã dourada dá efeito a mais, tá ligado? É, isso aí eu não tenho Então... É, eu também não Então tá de boa É, eu também não Tô pobre, então... Perfeito Então vamos começar o torneio quando ficar de dia Até porque, bom Tem uma lua e um monte de mobs É, verdade Melhor Porque eu tenho miopia e não vai prestar Que isso, mano Então, ó Deixa eu só perguntar uma coisa Vai ter alguma regra sobre treinar? Não, pode passar na te treinando Ah, então... Então tá, tchau Bom Ficou de dia todo mundo aqui, pode ser? Pode ser Beleza Falou Então falou Bom, rapaziada O meu treino vai ser meu descanso Então eu vou descansar mesmo Bom, rapaziada Atualmente o meu corpo aguenta usar até 50% da One For All Então esse torneio vai ser ótimo Pra eu conseguir ganhar uma experiência Ganhar algum XP E usar talvez o 100% da minha One For All Porque se eu conseguir usar o poder máximo Eu sei que eu vou ficar muito poderoso Ainda mais usando essa roupinha aqui, né, mano? Ele não vai saber que sou eu Lá, lá, lá Vou fazer de novo Lá, lá, lá Ele tá tentando dormir E toma Acordei ele de novo Acordei Mano, será que ele sabe o que é eu? Vamos ver mais uma vez Toma Acordo Ai, meu Deus Que bom Aí, rapaziada Já tá todo mundo reunido Então, bom O que que falta pra gente começar? O nosso tiro ao alvo Ai, já matou um negado Minha mira Já pode começar, então? Calma Não já Não já Não já Aí, rapaziada Vai, ó Um Dois Sem mirar Sem mirar Só pode mirar quando falar valendo Sem mirar Ó, um Dois Três Valendo Bom, rapaziada Tem que ser o primeiro, mano Eu uso o roupa do Homem Aranha Então tem que ser o primeiro Já acertei um Ai Acertei dois Vamos pro terceiro Vamos pro terceiro Vamos pro terceiro Calma Um, dois, três E... Ai, buguei Calma Consegui, rapaziada Consegui, 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 consegui Pô, acho que eu fui o primeiro Consegui, consegui Eu consegui também Eu fui o segundo Não, acho que o Talman foi o segundo Consegui, terceiro Consegui, consegui Consegui Ô, 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 ô Everett Consegui O Everett Tu ficou meio pra trás Tu foi o quarto Eu fui o segundo, né Mas... Não, não, não Foi o Talman o segundo Que eu vi, eu vi Foi o Talman Mas tá Não, não Na moralzinha Eu fui o segundo Para de chorar Ó, ó Vamos fazer assim Quem acha que o Puck Foi o segundo Fala eu Eu acho que foi o Talman Aí, já era Perdeu o Puck Fou bom ser Perdeu, perdeu Bom, ó Só pra ver se eu tô certo Quase cinco pontos Talman tá com quatro Puck três Everett dois E Rinos foi o último um Não, eu sou o terceiro Eu fui o terceiro Olha ali, ó Não foi Não foi Isso Foi o último Todo mundo viu Que você foi o último Olha ali, mano Olha ali, ó Não, mas é porque Você mandou o ponto primeiro Só que, tipo Os maninhos O Everett nem mandou Então, é Mas a gente falou O Puck Não, Puck não O Rinos Tu foi o último Todo mundo viu, mano Não, mano Eu falei Quem não te quer roubar, mano Sai daí Mano, agora é corrida Vocês estão prontos Bora, vambora Ó, corrida pode usar individualidade Tá, rapaziada Nossa, você já pode ativar A minha, então É, então Já pode ativar aí Então, bom Todo mundo pronto aí, rapaziada Pronto Ainda não, ainda não Ainda não Pronto Agora o pai tá pronto Então vai Um, dois, três Valendo Nossa, rapaziada Agora é corrida Nossa, o Everett tem um 100% dano em foral Esse pá, mano Ele tá com muito mais tempo com essa individualidade Olha isso Meu corpo ainda sofre um pouco de dano Mas, eu acho que como Hum, aqui é parkour Tá, no parkour Eu acho que eu vou conseguir desenrolar bem, galera Vamos ver Aqui no parkour Eu vou conseguir desenrolar bem Calma Mano, o problema é que se eu errar Eu vou ter que voltar ao começo Ai, beleza Cai aqui certo Ui, caí certo Mano, aqui eu vou tentar usar Tá O 40% Ai, beleza Deu tudo certo, galera 20 Vamos Ah, vou ter que voltar ao começo Tá, tem que ser ligeira aqui Tem que ser ligeira aqui, então Se eu cair, eu volto pro começo Então vai Tá, vou tentar fazer com 40% mesmo, rapaziada Vou tentar fazer com 40% Opa Tá, os maninhos não estão conseguindo fazer muito bem também Esse parkour, não Beleza Ui, nossa, consegui Nossa, salvou Mano, rapaziada Me salvei Aê Boa Vamos Tom, Tom Foi o primeiro, tropa Mais uma prova Eu fui o primeiro Agora é só esperar os maninhos O engraçado é que eles estão tendo muita dificuldade pra fazer esse parkour, cara Acho que eles não andaram treinando o parkour, não, hein Parkour não tá em dia Vamos, Herbert Você é um voo, moleque Cara, consegui, mano Meu Deus O último pulo foi tenso Que isso Time uniforme ou nada a ver? É isso aí, mano Time uniforme Sabe qual é da hora? Uh, eu também Então, que daqui a gente consegue ver todo mundo errando É verdade, velho Inclusive, eu tenho uma visão Eu tenho uma visão privilegiada Então, olha lá Olha isso O Rhinos acabou de cair, velho Opa, amigo Como você conseguiu aqui? Olha lá Dois Vixe, o Puck foi o último? Que Puck último? Pelo visto, o Puck Nossa, olha lá Nem terminou Puck, pode voltar, tá? Vem pra cá, Puck Todo mundo já conseguiu Bom Já deu Atualizando os pontos Só pra eu ver Cara, cara, cara Eu tenho uma coisa pra falar Por quê? O Rhinos ficou botando fogo em todo mundo ali Me atrapalhou, cara Tirou minha concentração Mano, para de chorar, velho Todo mundo falou que podia usar individualidade, né, cara? É verdade Tem isso também Então Ó, só pra atualizar os pontos Vamos ver se eu tô certo É, eu fiz cinco nessa O Herbert fez quatro O Tauan fez três O Rhinos tomou um socão e fez dois E o Puck, um Então, tipo Eu tô com dez Quanto você tá, Herbert? Com Ai, que isso, velho Quatro mais dois, seis Ah, e você, Tauan? Eu tô com quatro Sete Sete E o Rhinos? Tô com três E o Puck? Cara, eu tô com cinco Como cinco? Ué, né, quatro, quatro Ah, quatro? Não Ele tá roubando Ele foi terceiro Então ele tá com quatro Agora uma É Três mais um É o que eu acabei de falar Bom, agora tem um evento final, né? Agora é o melhor, né? Então bora pra arena? Bora, quem viu lá Nossa senhora Bom, rapaziada Já ganhei duas E o Herbert pode empatar comigo Mas agora é a hora do torneio E eu quero testar todo o poder Da uma no Foral Tá, beleza, Crazy E aí, mano? A gente chegou aqui E agora? O que a gente faz? Então Quem vai explicar é o maninho ali Que tava ajudando os professores Que tá lá em cima Ah, puxa Cheguem perto Cheguem mais perto Tá, tô aqui Esse cara é todo arrogante, né, mano? Vai, vai desce no meu Fala não Bom, basicamente Vocês vão ter que apertar esse botão E vai ter o nome de cada participante aqui dentro E quem tirar o nome do participante Inimigo Vai ser o inimigo dele Tá bom, mas vai sobrar um, mano É Tá É, e esse um? Esse outro vai ficar pra próxima fase Vai ser o sortudo Ah, entendi E caso você Calma E caso você tire seu próprio nome Quem tirar o próprio O outro participante que tirar o próprio nome também Vai ficar os dois contra do mesmo jeito Entendi Beleza, beleza Ele esqueceu de uma regra, tá? Mano, deixa eu falar Se você cair aqui na grama Você tá eliminado Mas se cair ali em cima Tá valendo ainda, tá ligado? Só não pode cair na grama É tipo O chão é lava aqui no Minecraft, entendeu? Exatamente Interessante Não era mais fácil então colocar lava? É Tá, e você fala com os professores Tá bom, mas e o Taman? É verdade O Taman não tá aqui O que aconteceu com ele? É, cadê o Taman, velho? Desculpa Já é a segunda notícia que eu esqueço de dar Eu tô com uma amnésia aqui Mas, perdão Cara, ele... Sei lá, ele sumiu Falaram que ele não vai mais participar Ele desistiu? Deve ter desistido Nossa, o Taman não é disso Mas tá, né? Eu acho que é porque ele tava com pouco ponto, né, cara? Ou ele deu vontade no banheiro É É, você tem razão Você sabe de um... Deu um julho na barriga Pô, falando nisso Vai pegar os nomes Tem que tirar o nome do Taman, né? Ah, é verdade Tira Pronto E agora quem tira primeiro aqui? Ordem alfabética? Tá, pode ser É o Ebert, né? É eu, né? É o Ebert Crazy, né, mano? Crazy, pô? Não, mas aqui no Mind você tá com Y Então eu não conto Mano É verdade Nossa Meu Deus, puk Tá, ok Não precisa tirar, não precisa É eu contra o puk E você contra o Rhinos É É verdade, nossa É porque eu saí com seu nome Bom, quem quer lutar primeiro? Vocês ou nós? Vai o Crazy, o puk, né, mano? É, pode ir vocês, então Beleza, então E aí, puk, você tá pronto? Tá, eu tô prontinho Então vai Ó, ó, alguém de vocês fica como juiz, então? Tá, eu posso ficar Então vai Tá todo mundo pronto? Sim Tô prontinho Então, um, dois, três e lutem Tá, beleza, então Tá, tem que tomar cuidado que a individualidade do puk é bem doidinha, né? Beleza Caraca Mano, dê puk, eu vou te derrubar? Ai Tá, não vai Nossa, eu vou É, é É, é o ano foral, né, cara? Que, voltou aí, amigão? Voltei, cara É, desculpa pela brutalidade da minha individualidade, amigo Bom, é, eu desmaiei e não sei nem o que aconteceu, mas tá bom Mas é isso, parabéns, Crazy É nóis, tamo junto Ó, a gente vai pedir um juiz também Quem vai ser? Ah, o puk O puk, beleza Aham, vai puk, fica como juiz Então o Herbert e o Rhinos teve uma luta muito intensa e difícil Até porque era o ano foral contra a Real Flame Mas eu achava que o Herbert ia ganhar Até porque ele tem 100% da ano foral Ele é o usuário mais antigo de todos Ou seja, ele é um usuário melhor do que eu Mas algo tava acontecendo E o Rhinos tava aguentando bastante Até que por ironia do destino Sim O Herbert ganhou e derrubou o Rhinos da arena Caiu, então, é isso Ele já tinha caído antes, cara Ele já tinha, mas por garantia Ele já tinha caído Pô, antes de tudo Vamos fazer a disputa do terceiro lugar? Bora, bora Vai ver quem tira mais ponto? E aí, terceiro colocado agora? E aí, quem vai ser o juiz? Ah, os dois? Agora é o príncipe da gravidade contra... Nossa, o príncipe da gravidade... Não tem que falar nada A gravidade é feio Eu acho que o Rhinos vai ganhar, viu? Eu também, vai Valendo, valendo Vai, Herbert Deixa esse cara sair na porrada Vai, vai, vai Nossa Nossa, olha isso, velho Cara, eu sou muito fraco Eu sou muito fraco Nossa Que isso, príncipe? O príncipe aqui tá nada princesa, hein? Bom O Rhinos já tem 3 pontos O PUC 2 E eu e o Herbert tem 4 ou 5 Vamos decidir agora É agora, né, velho? E aí, quem vai ser o juiz aí? Vai ser eu, vai ser eu Então fechou Vai, 2, 3, 2, 1 Beleza Toma, Detroit Smash Ué, é verdade Dá um sucão, né? Dá um sucão Beleza Ai Nossa Nossa Quase, quase Foi quase Não caiu Foi quase Não caiu? Não, foi quase Ai Nossa O Herbert Foi uma faca de 2 gumi pra mim, sabia? Sério mesmo? Foi, porque eu gastei toda a minha estamina, velho Nossa, eu comecei a usar aqui também e não foi bom Nossa, eu gastei toda a minha estamina Não foi bom, não foi bom, não foi bom Beleza Acho que eu vou ganhar pela estamina, hein? Eu tenho certeza que você vai ganhar pela estamina, amigo Vai, Herbert Nossa, eu vou perder, cara Certeza Bora, Herbert Eu confio você, cara Que isso Meu Deus do céu Só que a minha estamina desceu bastante Tem torcida? Nossa Pô, eu tô usando só o 30%, Herbert Só o 30? Caraca, eu tô com 90, mano Eu não vou aguentar, cara Tô tomando muito dano Vai, Bebleus Vai, Bebleus Que isso? O príncipe ali perdeu e tá chamando-se de Bebleus Cara, eu não vou aguentar, Herbert Então, eu tô vendo isso aí Eu tô vendo isso aí Eu tô vendo isso aí Mas eu tô sem estamina já, Herbert Eu tô com zero da onda para a onda Eu tô apanhando Eu tô apanhando Ai Meu Deus Então, eu tô com zero de estamina, sabe, amigo? Ixi, pior que eu também, hein? E eu vou ter que ganhar cinco na estratégia E acabou dos dores Então, eu vou ter que ganhar na estratégia isso aqui Opa A armadura também já tá indo Então, eu já tô com uma hotbar de vida só Nossa Eita A armadura do Herbert já foi, hein? Nossa senhora Nossa Cara, você é mais forte que eu Você vai ganhar Não tem como Não vai dar Não vai dar, né? Não, não vai dar Eu tô com menos de uma hotbar Nossa E se eu te contar que isso aqui não me dá dano mais É sério? Uhum Ah, Herbert Bom, não vai Cara Tá, eu Eu aceito minha derrota Não tem como Eu tô com dois de vida Eu aceito, eu aceito Não, eu aceito, eu aceito Eu caí também Eu fiquei com um coração Não, você Merecidíssimo Você usa um ano floral bem melhor que eu, cara É, mas também, né? Lá você vive inteira com ela Então, fora que a nossa armadura aqui foi pro halo, né? Você sabe disso? É verdade Eu vou ter que passar ali no Tauan de novo pra comprar uma nova É, então, também Mas como ficou a pontuação? Você conseguiu 10 pontos agora, não é? Foi, é isso mesmo Então, acho que eu pulei de 4 pra 1 Não sei, quanto você tinha? Eu tinha... Eu tinha 6 Eu tinha 10 Então, fui pra 16 Nossa, Herbert Você ganhou Você ganhou Você 16 e eu 14 Meu Deus Ah, foi legal Gostei Gostei Foi legal Eu também gostei Foi divertido Você tem meu respeito Cara, eu vou embora Eu vou deixar vocês aí Só por conta do PUC, tá, gente? Tá, não Eu vou embora também Ai, tchau pra vocês Falou Foi massa o torneio A gente conseguiu treinar bastante Bom, rapaziada Como vocês viram Eu consegui usar muito o poder da One For All E eu tenho muitas habilidades agora Mas mesmo assim Eu não sou um usuário melhor do que o Everton Então eu vou ter que treinar mais Nessa brincadeira Eu cheguei no level 58 Eu tenho 4 skill points Eu vou colocar na minha estamina Que eu acho que foi o que faltou E fiquei com 29 de estamina Mas agora o meu objetivo É conseguir 100% Da melhor individualidade De My Hero Academia Bom, rapaziada Atualmente a minha individualidade É a One For All Mas eu tô com vontade De testar e explorar Outras individualidades Então como eu tinha esse objetivo Eu comecei a farmar muito E acumular o máximo De esmeralda E dinheiro possível Porque desse jeito Eu ia conseguir comprar O máximo de Randall Cricks É, rapaziada E o resultado do meu farm Foi praticamente 5 packs de esmeralda E eu vou usar esse dinheiro Pra comprar outras individualidades Bom, aqui na frente Tem o nosso precioso shopping E aqui no shopping Tem a melhor pessoa do mundo Que é o Mr. Randola Então, Mr. Randola Eu quero comprar Algumas Randall Cricks Eu acho que eu consigo comprar 4 Uh, comprei 4, cara Tá, eu tenho certeza Que com 4 Eu consigo uma individualidade Muito boa Então bora lá Ver a minha primeira E... O que que... Oxi Acid Oh, é do ácido, cara Ali na frente tem um bandido Eu posso testar com ele Beleza, vamos ver E esse aqui é o ataque número 1 E o que que eu tô fazendo? Ah, eu tô jogando uns ácidos Uh, que da hora Bom, esse aqui é o ataque número 2 Que eu também não entendi O 3 Eu não sei o que eu faço Mas o bandido foi derrotado Mas vamos testar aqui Esse aqui é o 4 Oh, eu fico com um corpo cheio de ácido Que da hora A 5 eu lanço o ácido E a 6 eu faço chover Tá, eu não gostei muito dessa daqui não Rapaziada Então vamos testar mais uma Oh, e essa daqui O Water Cara, eu peguei uma bem ruinzinha Se liga Eu peguei a de água Olha aqui Solta o ataque Mano, a de água até que é legalzinha Na real ela não é nada de legal Olha isso, cara Meu Deus E ela só tem 5 poder ainda E é 5 muito ruim, galera Nossa, sai daqui, vilão Nossa, tá difícil de derrotar o vilão Com essa individualidade, cara Sai Opa, finalmente derrotei Bom, então bora pra mais um teste E minha individualidade Ah, beleza Real Flame Cara, essa daqui eu já usei Ela é legal, mas também Não é uma que eu penso em usar por muito tempo Real Flame é do esse ataque aqui Que é o punch de fogo Nossa senhora Tá, eu dou um dano absurdamente com ela Também tem um lança-fogo Que é bem poderoso O 3 é o voo Tá, eu já derrotei um Ela já é mais forte O 4 eu lanço Nossa, bastante fogo O 5 é uma rajada de fogo E o 6 é uma explosão de fogo Tá, é bem forte essa individualidade Mas ainda assim eu não quero ficar com ela Então eu vou ter que ter sorte e tudo Nessa daqui que eu vou usar agora Tá, eu não tô entendendo O que que é isso aqui? Oxê Segunda clique especial Clique menu Tá, vamos ver Alphorone Como assim, cara? Rapaziada, eu peguei nada mais Nada menos do que o Alphorone, cara Bom, quero muito testar isso Tá, se eu não me engano Alphorone eu posso pegar outras individualidades Vamos ver E tá, eu não sei se tô conseguindo fazer certo Ai Beleza Consegui Ufa Consegui Agora olha aqui Eu posso pegar aqui E use Nossa, agora eu posso usar a individualidade desse cara Sai daqui, cara Ai, como eu saí desse menu? Beleza, consegui sair E eu uso a individualidade dele Olha isso daqui, ó Toma Toma Nossa Cara Eu tive uma ideia genial Ó, deixa eu só derrotar esse vilão Boa Derrotei ele Se eu não me engano Alphorone pode juntar e acumular várias individualidades E usar tudo ao mesmo tempo Bom, é isso que eu vou tentar fazer Vamos ver qual você tem Tá, ele Black Hole Qual é a Black Hole? Uh, acho que é a do 13 É, a do 13 Não, eu tô batendo neles sem querer Socorro Cara, eu não sou vilão Eu não queria derrotar eles Tá, e tem esse daqui com ataque número 3 Ah, é massa a Black Hole Bom, mas vamos ver a individualidade desse daqui Vamos pegar e pei Tá, ele tem o Real Read Bom, eu não sei qual é essa daqui Mas vamos testar Ah, tá Ela é bem ruim Essa aqui tem a Acid Que eu já usei Então não quero usar também E esse maninha aqui tem qual? Vamos ver Black Hole Que é outra que eu já tenho Pô, alunos Vocês não tão com nada, hein Bom, mas aqui na frente tem um Deco Será que eu consigo copiar? Ixi Ah, não dá certo, galera Eu não consigo copiar uma no Foral Bom, mas tem como eu fazer um combo muito forte Com a Foral Se der certo Mas antes de tudo eu vou dormir Bom dia, rapaziada O sol já nasceu lá na fazendia Tá, eu parei com isso, sério Bom, rapaziada Eu tenho a Alphorone E eu tô com a ideia de fazer um combo invencível Eu preciso pegar uma individualidade Que aumenta a minha força e a resistência Pode ser a dos músculos Ou aquela que endurece o corpo E se eu conseguir juntar isso com a individualidade Meio frio e meio quente do Todoroki Eu já fico muito roubado Eu vou ter força física da Alphorone E dos meus músculos Ou do endurecimento E também vou ter uma habilidade muito forte Que é a minha fio e meio quente Cara, desse jeito eu vou ser tão forte Tão poderoso Que eu vou ter que ser literalmente banido Aqui do My Hero Cara, mas eu vou tentar colocar esse plano aqui em ação Aqui na cúpula de vidro da UA Tem muitos dos senhores músculos E essa é uma individualidade Que deixa você mais forte fisicamente E também mais resistente Então eu vou copiar a individualidade deles Bom, rapaziada Isso daqui vai ser um pouco difícil Mas eu vou ter que vir aqui Pegar rapidinho e fugir Vamos ver Tá, vai, 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 vai Ai, não tô conseguindo Beleza Copiei e usa Boa, boa, boa Já consegui a primeira Agora é só eu sair fora Nossa senhora Eles estão me atacando muito hard Mas eu não quero lutar com eles Falou, meus consagrados Bom, então meu primeiro plano deu certo Até porque eu já tenho esse músculo aqui E é sério que vocês querem lutar comigo, criminosa? Sai fora Bom, vocês estão bem fraquinhos Desculpa Agora só falta eu achar um Todoroki e um Bakugo Na real, acho que eu não vou precisar de você Então desculpa, Bakugo Seu figurete de merda Sai daqui, seu lixo Tá, esse cara é totalmente ignorante Bom, mas eu finalmente achei um Todoroki Vamos tentar aqui pegar a individualidade dele Vem cá E boa Sete e use Vamos ver se deu certo Ó, eu tô com músculos aqui Daquela musculosa E também tenho meio frio e meio quente Vamos ver se tá tudo funcionando E tá funcionando, galera Olha isso Vamos ativar aqui o meu fogo Fire Fist On Então vamos ver se vai funcionar aqui Fogo E toma, vamos ver Gelo Tá funcionando Ai, rapaziada Eu acho que eu tô muito roubado desse jeito Ó Gelo Fogo Cara, eu acho que eu consegui criar a combinação perfeita Se liga Até porque eu tenho gelo, fogo e músculos E se eu vir aqui e aumentar os meus points Eu posso colocar tudo em estamina É, eu cheguei no limite de estamina Então eu vou colocar em força E desse jeito eu vou ficando cada vez mais poderoso Que nem, meus músculos acabou Mas eu posso colocar eles de novo E se eu apertar aqui o Y Várias individualidades ficam salvas Cara, eu consigo usar uma individualidade Que fortalece o meu corpo E eu posso ficar com o fogo e o gelo Que é bem forte Ou até mesmo usar a Decay Que a pessoa vai se desintegrando A cada toque Se eu conseguir fazer essas combinações Eu vou ser muito forte Ali na frente tá o Ebert Eu acho que eu posso falar pra ele Da estratégia da Alphorone Já que ele é um dos meus aliados Pra Ebert, meu amigo Caraca, que susto, mano E aí, velho? Cara, eu descobri Uma coisa que pode ser muito útil Na nossa luta contra os vilões Uma coisa útil o quê? Mano, tipo Vai ser a melhor coisa do mundo Tipo, a melhor estratégia de todas Tipo, não tem como A gente perder pros vilões Se fazer isso daqui Que eu vou te falar Caraca, não Interessante Eu tô gostando da ideia Não vai ter como É, então Você sabe que eles atacaram a gente E a gente precisa ter a nossa vingança Mas, tá Deixa eu falar pra você Antes de tudo Eu tenho que ver Se tem alguém por perto Pra não ouvir a gente, cara Porque é algo muito secreto Tipo, muito secreto mesmo Sério? Não, agora tá você Para que eu sou curioso, mano Fala logo Fala logo Então, Ebert A parada é o seguinte Calma aí, calma aí A parada não é nada assim, não Pode ir Amigão Ô, Ebert Fala aí com esse cara Ele veio atacar a gente E tá aqui na UAR É impressão minha? Mano, na moral, velho Eu vou ter que fazer isso aqui, então, velho Nossa Calma, calma Fica, Tega Fica paradinho Eita, pega Tá, o que você tá fazendo aí, meu amigo? Eu só queria mostrar um negócio pra vocês Você tá peidando e indo pra cima Eu tô com 100% ativado Eu tô com 100% ativado Vou deixar bem visível Só pra vocês acharem Que eu não vim aqui de brincadeira A gente vai atacar o UAR E é daqui 10 dias Vim avisar Que eu não sou covarde, entendeu? Ah, então você quer dar tipo um tempo Pra gente se preparar Isso mesmo Eu tô bem forte E eu acho que vocês estão bem fraquinhos Então eu só vim avisar Que eu sou bem amigo de vocês mesmo Ô, Ebert O que você acha desse cara aí? Mano, eu tô quase soltando um smash nele aqui Tá, some daqui logo antes que a gente ataque você É, tá bom Tchau Vai logo, vai embora É, Ebert Safado, mano Na moral Nossa, mano Eu odeio esse cara Eu odeio esse cara Então, é impressão minha ou ele é muito esquisito? Mano, eu entendi Não, bota esquisito nisso, né? O cara vem aqui na nossa cara Depois de ter destruído Todas as nossas casas ali, velho Bom, então tá Já que eu quero falar estratégia Ele já veio declarar guerra Um ataque Vem aqui Vamo pra dentro da UAC Eu acho que vai ser um lugar seguro Vem aqui, vem aqui Vambora, vambora, vambora Ó, que nem aqui Tem o Eraserhead Que pode defender a gente também, tá? É verdade Ele pode apagar a individualidade Quem chegar Então, ô, Ebert Eu quero te mostrar uma coisa Você tá vendo aqui eu, né? Tranquilão Putz, Ebert Tá, eu fiz uma mini coisa Mas dá pra te mostrar Você tá vendo eu, né? Tô Ó, fica longe Fica longe Fica longe Tá, 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 tá Isso daqui é a Black Hole Você tá vendo que eu tô soltando? Aham, isso é um peidinho É, é a Black Hole Agora, se liga Meio frio e meio quente, ó Toma Calma aí Calma aí Você tá com raio vermelho? Olha isso Então Eu tô com o Alphorone E disso daqui eu tenho uma estratégia Caraca, velho Não, me fala Caraca, que da hora, mano Alphorone Então Só que essa estratégia vai ser a melhor do mundo Alphorone, eu não consigo pegar o poder da One for All Que nem eu tô tentando aqui Eu não consigo Não tem como, ó É impossível Só que tem como a gente fazer uma estratégia de ficar invencível Tipo, se um usar o One for All E o outro Alphorone Com o meu corpo com o Alphorone Eu posso pegar a resistência da individualidade do músculo Já viu? Uhum, já Eu lutei contra ele Então E pegar a força de um Decay E a mobilidade de uma individualidade rápida Ou alguém que regenera Nossa, mano Então É invencível, velho É, eu posso juntar três Creaks em uma Até porque eu já fiz isso E, tipo, ficar muito forte e praticamente invencível E, tipo, você com a One for All Com a Alphorone Eu com a One for All Com a Alphorone Aí você pode escolher qual você vai querer usar Mas, mano E, tipo, pedir pra alguém Andar ou com a que regenera Ou a Cope Pra pegar nossos poderes Ou até mesmo Usar a do Eraserhead Que o maninho que tá ali Pra apagar a individualidade na luta final Nossa, é verdade, mano Porque, tipo, se chegar e apagar Vai ser nós, tipo Com a Alphorone 100% E a Alphorone Com três individualidades Isso daqui vai ser muito forte Mano, a gente vai acabar com a raça desse Golden, velho Não, vai ser Não, gostei da ideia Gostei da ideia Vamos fazer isso A gente tem que conversar com os outros Agora é isso É guerra Alphorone E One for All Versus vilões Ah, ele falou daqui 10 dias, né? É, 10 dias pra se preparar Beleza, 10 dias É o suficiente Como eu me tornei o maior super-herói de todos Eu saí de herói iniciante Até me tornar o número 1 E pra isso Eu tive que lutar contra os maiores vilões De todo mundo Então seja todos bem-vindos Ao último episódio De My Hero Academia Bom, rapaziada Resumindo tudo Que vai acontecer Daqui dois dias A gente tá no dia 98 Os vilões vão vir atacar a gente E eu quero apertar se todo mundo tá pronto, né? Peraí, peraí, peraí Eu percebi alguma coisa É, cadê o Taman? É, então Eu não sei Ele sumiu desde o dia do torneio É verdade Eu não vejo o Taman já faz muito tempo É, desde o dia do torneio E, bom O Taman sumiu E olha quem voltou aí Ó, o Valt Valt, mano Tava em missão, é? Tava em missão secreta Exato Eu soube dos ataques aqui E já voltei correndo Só pra ajudar vocês Aí sim, hein Então Ô, Herbert Fala aí o que aconteceu aí Da última vez Mano, eu tava conversando com o Crazy E do nada o Golden chegou por trás da gente A gente tava até ali na frente da UA E, mano Ele simplesmente falou Que vai atacar a gente Daqui dois, três dias Acho que agora é dois, né? É, agora é dois Porque já passou um É, verdade Então daqui dois dias Eles iriam atacar a gente Com força total, velho Tipo, pra destruir mesmo E acabar com todos os heróis Então, é, agora vai ser a luta final Só que eu quero falar pra vocês Pra gente ir se preparando Que nem, eu vou dar meu exemplo Eu tenho a Alphorone E ao total Eu tenho três individualidades aqui copiadas Que é a regeneração A músculos e a decay Então eu vou tentar fazer um combo com as três Eu recomendo vocês aí Eu acho que o Herbert tá de um ano foral Então vocês dois É... Tem alguma individualidade forte E se alguém de lá tiver a Alphorone É bom vocês andarem com o Randall Creek Que nem eu já consegui comprar duas, ó Aí se eles roubarem Apagar a sua individualidade Vocês usam a outra O Herbert não tem como apagar a dele É impossível Mas ele consegue apagar as nossas Tá ligado? É, e por falar nisso Por precaução Eu tenho até uma bolsa aqui Com bastante esmeralda Pra comprar a Randall Creek Então caso alguém precisar Nossa, fez a boa Então fazendo isso Vamos se preparar Comprar a maçã dourada Comprar comida As Randall Creek E se juntar de novo Quando tiver faltando um dia? Pode ser Pode ser Mas eu vou até juntar mais Ah, então demorou então Oi Então, mano Eu tenho literalmente A melhor Creek de todas Qual? Eu tenho a Herese Eu posso apagar tudo Nossa Ou a gente pode fazer uma estratégia Tá ligado? É, eu já até pensei em uma também Mas fala aí Acho que a gente pensou a mesma coisa É que tipo assim Se eles for vir atacando O Vault toma a linha de frente Nós três corre pra trás Você apaga a individualidade deles E não chega arrebentando, né mano? Exatamente Pode ser Pode ser? Perfeito pra mim Ah, então fechou então Vamos se preparar? Vamos Bom, rapaziada Como eu tenho a Forone Eu preciso pegar outras individualidades Atualmente eu tenho a Decay A Músculo E a Regeneração Eu vou ativar os músculos Dessa individualidade Pra ter mais resistência Eu vou ativar a minha Regeneração Modo On E vou ficar batendo com a Decay Que desse jeito eu vou ter muito dano E atualmente eu já tô bem poderoso Eu já sou level 80 E tenho muitas Skill Points Até porque eu tenho 30 em poder 30 em estamina E 20 em vida Então eu tô muito resistente Só que tem um problema, rapaziada Nossa senhora Aonde eu caí? Meu Deus Tá, agora eu tenho que sair daqui Esse é o problema A individualidade Alforone Consegue apagar a outra Alforone Então se alguém do outro time Tiver uma Alforone Eu tenho que ter cuidado Pra não ter minha individualidade apagada Então esse é o meu maior medo E eu já vou aproveitar aqui Que tem um bagulho Eu posso estar pegando a individualidade dele Antes de tudo eu vou apagar todas as minhas Deixa eu deixar aqui no off Deixo meus músculos no off também Boa E minha Regeneração no off também Desse jeito eu não vou gastar estamina E agora eu vou copiar essa Boa E vou copiar a do Todoroki também Mais uma pro pai Eu acho que desse jeito eu tô com o set perfeito Agora eu vou ter que falar com o Mr. Fome E comprar alguns pães Ô, maçã dourada, cara Bom, eu vou comprar maçã dourada e pão Aí, consegui 50 e poucos pão E 17 maçã dourada Eu acho que isso aqui é o suficiente E com o Mr. Rondolo Eu vou gastar todas as minhas esmeraldas Comprando individualidades E eu só consegui uma Que tristeza Mas ao total eu tenho 3 aqui comigo Então eu acho que desse jeito eu tô forte Bom, rapaziada Essa daqui foi a minha preparação Mas agora eu quero perguntar pra vocês Quem vocês acham que eu vou ganhar? E se você tá torcendo pro time dos heróis Eu desafio você a deixar o seu like Bom, eu tenho 3 randos individualidades 17 maçã dourada E também tenho uma armadura reserva do Deku Fora que a minha espada dá 9 de dano Então eu acho que eu já tô preparado pro ataque E só esperar a porrada acontecer Que eu tô muito ansioso pra chutar a burra de vilão Sério, essa vai ser a luta final E vai ser a luta que eu vou acabar com eles Antes de tudo eu quero falar pra vocês Que se eu não estiver gravando muito bem Eu estiver um pouco desanimado É porque eu tô com muita gripe Eu tô bem gripado E tá sendo um sacrifício pra gravar Então já peça desculpa aí Pra esse vídeo aqui, tá, rapaziada? Mas eu aposto que vai ficar muito top Bom, rapaziada Finalmente chegou no dia Que a gente vai ser atacado Eu acho que é hoje E eu quero perguntar Se todo mundo aqui tá pronto Vocês conseguiram pegar recursos? Mano, eu tô prontíssimo Inclusive eu tô ansioso Pra dar chute na bunda de vilão Nossa, eu também É que eu peguei aqui, ó, mano Ô, falando nisso Vocês tem maçã dorada Vocês pegaram essas handle quickies? Peguei, mano Inclusive eu tô com quatro aqui Eu já vou dividir isso Eu tô com três Ô, então Herbert Se tem um ano foral Você não perde Nada consegue roubar a sua Pois é, então Eu peguei aqui justamente Dividi pra vocês aqui Então eu tomo uma aí pra você Valeu Calma aqui, ó Calma aí, gente Obrigado Aí, beleza Aqui em falta Aí, tá aí Toma aqui também, ó Toma crazy Uh, valeu, hein Aí sim Fez a boa Ô, agora PVP vai constar, hein Tropinha Agora sim Tem aí o plano Como é que vai ser? Cara, o plano que eu pensei Você tá com qual é a divindade, Valt? É a de apagar, não é? Eu tô com o Herésia Isso mesmo Então, a gente corre A gente bate retirada O Valt pula na linha de frente Tá ligado? Pula E aí chega atacando E meu Deus, olha ali É, eu vi Ô, vocês estão ligados Que se a gente ganhar aqui A gente vira o herói número um, né? Então, né A gente vai salvar o mundo E todos nós vamos ser o número um, né? Calma aí, calma aí, calma aí Vocês sabem muito bem Que o número um é sempre o One For All, né? Cara, isso é o One For All E pôr pro time do bem É, a gente divide É, vamos dividir Tá, mas eu quero saber Que eu acho que é eles ali Que eles estão tentando fazer Cara, parece que eu ganhei Tentei, mano Parece mesmo, né? Cara, eu aposto que vai dar errado Eu aposto, mano Eu aposto aqui, ó Aposto uma maçã dourada Nossa, eu aposto dinheiro mesmo Olha aqui, ó Você tá aqui na escada, mano Só vou esperar, velho Nossa, o pior Os vilões vindo atacar E nós aqui na maior tranquilidade, né, mano? Não, vai lá Meu Deus, cara Bom, o One tá lá, mano Aquele é o One? É isso? O One? Oxi Até por isso que ele não apareceu Ele traiu a gente? Acho que sim, mano Nossa, que pilantrinha, velho Mano, eu vou ter que ir atrás do One Cara, bom A gente vai ter que focar eles E é isso É, vou focar no One Ó, aí, ó Tô atacando, tô atacando aí, rapaziada Beleza Volte, você já sabe, né? Você prepara, você prepara Vai, 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 volte Vai, volte Bora, bora, bora Beleza Vê, vê, vê se você consegue Vamos, vamos, volta, 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 volta Aí Rapaziada, o Valt foi, já era O Valt foi de F, rapaziada Meu Deus, velho O Valt foi muito rápido Foi, 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 foi de F Mano Tá, eles tão muito rápido Então, eles tão muito rápido Tá, cuidado Aí Peguei aqui Ó, toma cuidado, toma cuidado Ok, ok É, eu acho que acertei você sem querer Foi mal Tá, tá de boa, tá de boa Eu quase aqui levei o Golden, eu acho Tá, cadê? Ó, o One aqui do time dos caras mesmo É, mano É o One, caraca Calma aí Ai, ai, eles dão muito dano, velho Tô, peguei o Golden Peguei o Golden Beleza, beleza Beleza, ele fugiu, ele fugiu Tá, eu tô aqui no Tauan Tô aqui no Tauan Tá, tô, tô aqui Um pouco pra regenerar a estamina Pode, pode regenerar Tô aqui no Tauan Mano, tô dando muito dano nele Beleza Ah, eu tô, tô perdendo vida, Herbert Me ajuda Tá, ele tá tentando me bater Tô indo, tô indo, tô indo Vem pra cá, vem pra cá Isso, fica junto, fica junto Nossa, o Tauan tá muito na DK Ele tá, nossa A DK é amassando aqui o Tauan Tá, tá, o Gabslow tá aqui O Gabslow sumiu por um instante Mas tudo bem Mano Tá, tô combando ele com o Detroit Smash Isso, vai combando Nossa, tô pegando fogo Eu vou sair um pouco Vou sair um pouco Aí, consegui pegar a estamina Tô voltando, tô voltando Deu o Detroit Smash na força dele Beleza, tô batendo aqui no Gabs Ai, tô sem, tô sem estamina Opa, eu bati no C sem querer Foi mal Beleza, beleza Calma aí Tô morrendo, tô morrendo Se aposta Ai, borridos Tá de boa Bate aí, Herbert, bate aí, Herbert Bora, bora, bora Cadê o Aniforão? Nossa, como é que ele não morre? Não sei Ele tá 5% já, já tá 5% Tá 5%? Beleza Mano, eu tô arrebentando de The King nele Continua, continue Tá, vai ele Ele perdeu os músculos Ele perdeu os músculos Perdeu os músculos, perdeu os músculos Toma, beleza Bate, bate, bate O Aniforão nele Nossa, boa O Aniforão arrebentou, mano Falta quem? Falta eles Falta esses dois aqui Tá, calma Tá, tô arrebentado Tá arrebentado Atrás do Golden Beleza Quer deixar a X1 e o Golden Você tá, ó Vai ser melhor O foda é eles aceitarem isso, né? Tá, o Golden já veio pra mim aqui, ó Pode ir, pode ir Beleza Ih, não, mas o... Mas vocês juntaram-se, juntaram-se Tá Ele tá explodindo tudo aqui Tô batendo Ele tá com invisibilidade, mano Nossa senhora Nossa, o Golden fugiu Ele tá de invisibilidade? Ah, esse aqui verdinho Ele é doido Eu tenho que tomar pela minha estamina, véi Tá, tô com a minha estamina Olha isso Eu só vou ficar aqui de boa contra o Golden Tá, tô conseguindo bater no Golden, cara Tá, eu tô aqui Só que esse aqui só tá fugindo Ele não tá me sentindo É, o Golden também só tá fugindo, cara Tá, eu vou regenerar minha estamina aqui enquanto eu corro ele Tá, regenera, regenera Porque o Golden só tá fugindo É, o Golden fugiu Nossa, pra muito longe Tá bom que eu vou pra minha estamina aqui Nossa, o Golden voltou Deixa eu ver se eu tô com músculo Tá Tô aqui atrás do Tauan O Tauan perdeu algum poder Perdeu algum poder Perdeu mesmo? Nossa, eu tô arrebentando aqui com a DK Beleza? Nossa, só que ele tá regenerando muito aqui com a maçã Mano, era pro Golden Ele tá tomando muito dano Que eu tô arrebentando ele aqui com a DK Eu acho que o Golden não tem força, cara Ele, tipo, a... Ele tira mais dano de mim Tipo, com poder do que batendo na mão, tá ligado? Então, o Tauan também Só que o Tauan só tá fugindo mesmo E o Tauan vai morrer O Tauan vai morrer O token dele quebrou Pega o Tauan Tá, tô aqui com o Golden O Golden fugiu Deixa eu Boa! O Golden foi pra minha DK Pega o Tauan, ele tá fugindo Falta só o Tauan Só o Tauan Beleza, beleza Nossa, tá Ele não pode só fugir muito Cara, você quer que eu troque de individualidade só pra ter mais speed? Mano, não sei Não sei se vai ser uma boa Mas ele tá aí Uuuu, DK Nossa, você deixou ele muito miado, Herbert Hum, caraca, foi bem na hora que meu One For All acabou Então, você acredita? Olha que acabou de acabar agora Minha individualidade também, ó Nossa, mano Foi muito tarde Foi difícil essa batalha, tá? Eu achei que eu ia de ralo Na moral, eu tô até com um efeito de cansaço, mano Sinceramente Então, é que o Gabi estava muito forte Só que, tipo, ele foi meio rápido O Gabi estava tirando muito dano Só que, tipo, eu acho que o Golden Ele não tinha força na individualidade dele Ao invés dele soltar ataque Ele veio me bater na mão, cara Eu acho que esse foi o erro dele É verdade, é verdade E o Tauan só fugiu, né? Então, não tinha como ele ganhar Doa o A Honramos o Rhinos, né? Honramos o Rhinos e, bom, Herbert E o Puk? É, e o Puk? Eu acho que desse jeito aqui A gente se tornou os heróis número 1 É isso Como tava predestinado É, os heróis número 1 salvaram o mundo